Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo certo, cara. Hoje estamos jogando fora de casa, completamente fora de casa. Estamos jogando na casa do visitante. Mas estamos no Santiago Bernabéu, jogando num estádio sensacional diante do nosso convidado mais pedido da nossa audiência. Quem é o nosso convidado? Fernando Ursch. Muito bem, agora sim. Agora foi, agora foi. Agora foi, agora foi. Agora foi, verdadeiro. Agora foi, agora foi. Aquele é cultural, assim, sabe? Alemão, Deutsch. Seja muito bem-vindo, cara, aqui nessa tua casa. Estou te dando uns boas-vindos na tua casa, mas seja muito bem-vindo ao nosso podcast pela segunda vez, né, Fux? Exatamente. Segunda vez. Segunda vez, né? Quando é que a gente gravou o primeiro aquele? O nome desse episódio, ele é emblemático. O nome do episódio é Epidemia Financeira. Fernando Ursch falando sobre a epidemia financeira. Era abril de 2020. Dois meses de pandemia, cara. Caramba. Episódio 77 vai estar na Show Notes. Episódio 77 estará na Show Notes para o pessoal ir lá ver qual era a percepção do Ursch no início da pandemia. Cara, vale a pena voltar lá e assistir também. Exatamente. E está no teu canal também, está no nosso canal. Deve ter falado muita coisa que acabou acontecendo. Sobretudo a inflação que todo mundo dizia, não é nada, não é problema nenhum. E aí estamos aqui, 2021, quase 22. Maior inflação no mundo desenvolvido em 40 anos. Loucura, né? Quanto eles imprimiram nos Estados Unidos? Cara, o Fed, quando começou na pandemia era 4 trilhões e 100, o balanço do Fed. E hoje está em 8 trilhões e 600. Está quase 9 trilhões. Muito bem. Quase 9 trilhões. Mas do início da pandemia, foi ali em fevereiro até abril, já foram quase 3 trilhões. Mas a título de comparação, para quem não entende que tamanho é esse número, todo o dólar que existe no mundo hoje foi impresso nos últimos um ano 20%, uma coisa assim, né? Mais, mais, mais da metade. Mais da metade. Mais da metade foi impresso no último... Praticamente, estamos com quase 9 trilhões. Desde o início da pandemia. Essa era 4, foi mais do que a metade. É bizarro, né? Porque aquela porrada que o Obama fez lá na... Ah, o Obama vai injetar 700 bilhões. 700 bilhões hoje já é mais nada. Nada. Nada, nada. Eles não fazem nem cosquinha mais. Mas antes da gente entrar na pauta, qual é o currículo do nosso convidado aí, Júlio? Vamos. Mas antes de falar do currículo dele, vamos para os nossos recados únicos e iniciais que a gente vai falar diretamente do nosso outro estúdio. Tá bom? Então, se esse pessoal quer abrir um negócio, procure a DBI Contabilidade, a contabilidade do Tapa, que oferece 4 meses gratuitos para quem for nosso apoiador. Para só chegar lá e falar Tapa para eles, que eles vão dar 4 meses, né, Júlio? Exatamente. Mais a abertura da empresa, né? O sonorado de abertura da empresa também é gratuito. Você pode procurar a DBI Contabilidade no... Arroba DBI Contabilidade no Instagram ou no site, nosso site, tapa.invisivel.com.br barra DBI. Lá tem uma entrevista com um dos sócios da DBI. E, fora isso, né, Júlio? Vocês podem ver que a gente trocou de estúdio, né? A gente está no estúdio agora. Exato. A gente não está lá. Pequena rápida mudança. Queremos agradecer novamente ao Fernando Ursch pelo grande convite, pela ótima entrevista que ele deu. Ele sabe demais. Sou fã. E, eu não sei, Júlio, eu acho que foi um dos melhores episódios já feitos pelo Tapa, na minha opinião. Exatamente. Não só pelo estúdio, mas também pelo estúdio, mas também pelo convidado, né, Paulo? O Ursch é demais. O Ursch é muito bom. E foi muito legal. Ele nos recebeu no estúdio dele para a gente entrevistar ele, né? Não é o estúdio dele, é da Libertas, mas ele é sócio, né? Está muito bom. Ficou muito legal, muito divertido. O Ursch sabe demais. Então, aproveita o episódio. Isso aí. Pessoal, a gente queria aproveitar que esse é 1º de janeiro, quando está saindo esse episódio. A gente está, desde o final de dezembro, houve um incêndio na casa de uma amiga do podcast, conhecida como um dos sócios do podcast. A família perdeu tudo, é uma família humilde, perdeu tudo, todas as posses, a casa pegou fogo. E a gente fez uma campanha de arrecadação para ajudar essa família, desde o final de dezembro. A gente enviou isso em vários grupos e tal, o próprio Discord. E a gente quer disponibilizar aqui, para quem quiser auxiliar, vai estar na Show Notes os dados do Pix. Mas essa família já arrecadou, não só com nossa ajuda, mas de outras pessoas, de outros meios também, cerca de 20 mil reais, que já é uma quantia considerável, né? Que pode ajudar eles a reconstruir a casa e tal. E a gente está disponibilizando aí, para quem quiser contribuir, o Pix da família, para adicionar aí a esse valor já arrecadado, para eles conseguirem, enfim, retomar a sua vida, né? O Pix é 0023-7136-074, em nome de Carlos Eduardo, é um dos familiares afetados. E é isso, pessoal, quem puder contribuir, estamos mais que agradecidos e acho que é muito importante aí o papel da caridade privada, né, Júlio? Exatamente, exatamente. Eu acho que a gente está conseguindo ajudar bem, qualquer ajuda é válida, não tem nenhum valor específico, então que possa ajudar com o que puder, com o que caber no seu bolso. É isso aí. E seguindo, a gente tem a nossa loxinha, a viesbr.com, é só entrar lá e aproveitar o desconto do Tapa, é só escrever Tapa na parte de desconto para ganhar um descontinho sobre qualquer peça da loja, mas, né, Júlio, tem as roupas do Tapa. Exatamente, tem os produtos do Tapa, tem camisetas e canequinhas também, eu estou em viagem, não estou com a minha canequinha aqui, mas é uma canequinha bacana, bonitaça, então entre lá e adquira, viesbr.com. E para quem está conhecendo hoje o Tapa, a gente tem a nossa comunidade, o Discord, onde tem os nossos apoiadores, o Discord é uma ferramenta de comunicação, tipo o WhatsApp da vida, Telegram, e ali é onde a gente... Só que mais organizado, né, bem mais organizado, distribuído em canais, negócio bacana. Exatamente. Então a gente tem vários canais ali dentro e ali dentro a gente discute ao longo da semana inúmeros tópicos com mais de cento e dezenas de apoiadores e, se você quer contribuir com o nosso projeto e ajudar ele a crescer, vocês podem entrar no apoia.se, apoia.se barra Tapa da Manhã Invisível e fazer uma contribuição de R$10 a R$100 mil, vocês que decidem. Exatamente. Contribuição recorrente mensal, R$100 mil é recorrente. Agora, acima de R$20 por mês, você vira patrão e pode fazer perguntas de patrão, que nem os nossos patrões fizeram hoje para o mestre Urrish. Exatamente. E todas as nossas informações estão no nosso site, tabatomainvisível.com.br, lá tem as show notes, inclusive, desse episódio, com os links para os livros para a Amazon, que a gente recebe uma comissãozinha da Amazon lá, usando os nossos links, os links dos nossos patrocinadores, os canais de WhatsApp e Telegram para receber as novidades no seu celular, quando a gente publica um novo episódio, e a nossa livraria com os principais livros que nós indicamos, está tudo no nosso site. Além disso, estamos nas principais redes sociais, Instagram e Twitter, os nossos perfis pessoais também, meu, do Paulo e do Tiago também, do Twitter, estão lá no nosso site. E, além disso, estamos no YouTube, para nos acompanhar por vídeo, principalmente nesse episódio, ficou bem legal a gravação desse episódio com o Urrish, ficou bem legal, então nos acompanhem lá no YouTube, deixem o seu like, nos sigam, e era isso, né, Fux, vamos para o episódio. Vamos lá. Agora vamos passar o currículo do nosso entrevistado, que é pouquíssimo, é muito difícil alguém da nossa audiência não saber quem é o Fernando, mas vamos apresentá-lo. Ele é Head de Educação na Liberta Investimentos, aqui onde nós estamos, em Porto Alegre, formado em Administração de Empresas pela PUC do Rio Grande do Sul, é mestre em Economia da Escola Austríaca pela Universidade Rey Juan Carlos, Madrid, com experiência mundial na indústria de elevadores e nos mercados financeiro e imobiliário brasileiros. É conselheiro do Instituto Mises Brasil, estudioso de teoria monetária, entusiasta de moedas digitais e youtuber, com um canal com quase 400 mil inscritos. também é autor do livro Bitcoin, A Moeda na Era Digital, que será nos nossos show notes. Exatamente. Esse livro é muito bom. Esse livro é uma red pill, assim, para quem quer saber sobre Bitcoin. A gente falou bastante sobre esse outro livro lá no outro episódio. É. E já foi publicado em março de 14, cara. Março de 2014. Sabe que tu que me apresentou Bitcoin, né? Isso foi em 2013, em um evento do IEE no estúdio Clio. Sim. E eu pensei, ah, esse negócio aí, olha, parece muito interessante, mas é nunca que os governos vão permitir que isso prospere, porque isso ataca diretamente o poder. E eu não estudei, né? Não estudei, fui estudar outras coisas, estudei a escola austríaca, mas eu não parei para estudar Bitcoin. Daí 2017, quando deu a máxima história, eu comprei um pouquinho. E daí, ah, um dia eu vou estudar. Passou, foi só em 2020 que eu parei para estudar depois de dar a cabeça. Só em 2020. É que eu parei para estudar Bitcoin, mas é impressionante, assim, quão cedo tu já conhecia Bitcoin no Brasil, porque no Brasil ainda é desconhecido, né? É muito desconhecido. É, já cresceu bastante, mas realmente naquela época era, cara, terra de ninguém e até o motivo que eu escrevi, antes eu escrevi os artigos no site do Mises Brasil, né? E, aliás, antes, o Mises republicou os artigos que a gente publicava no Ponto Base, que era o blog que eu tinha com o Hélio Beltrão e com o Jonas Fagá. E o objetivo meu foi justamente, cara, ninguém escreveu sobre isso, ninguém está falando, ninguém sabe explicar, eu vou arregaçar as mangas, vou eu publicar, pelo menos do ponto de vista de um economista, eu não posso dizer que eu sou economista, corecom, eu não sou economista, alguém que fala de economia, o que que é esse negócio? Porque é um dos fenômenos mais bacanas, especialmente para um economista estudar, e está passando despercebido, os caras estão perdendo tempo e seguem, assim, marcando o passo, e eu, bom, vou escrever. E aí que eu comecei a escrever, foi em maio de 2013, o primeiro artigo, o livro veio depois, em março de 2014. Tu me convenceu, eu comprei meu primeiro Bitcoin em novembro de 2013. Olha aí. Novembro de 2013, mas eu perdi minhas chaves andando de barco. E que era o momento de all time high ali, na época. Foi alta, foi alta. Era mil e tantos dólares. E passei anos sem comprar de novo, porque deu uma baixa ali depois. Morreu, o Bitcoin morreu. Morreu, morreu. Morreu, foi uma das mortes do Bitcoin. Mas vamos começar falando de outro sistema antes. Eu quero falar de Bitcoin, mas vamos deixar Bitcoin para depois. Vamos falar antes do nosso sistema monetário atual. Vamos falar do que não funciona. Vamos começar com o problema, então. Tá, primeiro, tu concorda com a classificação de sistema Fiat? O que seria isso, sistema Fiat? O Fiat, na verdade, é uma palavra que deriva do latim, que significa decreto, né? Então, Fiat Currency, o Fiat Money, seria o dinheiro por decreto, moeda por decreto. E sim, concordo com o termo. Até a tradução que a gente faz é a moeda fiduciária, depende da confiança. Eu não acho tão adequado o termo, porque não é muito a confiança. Depende da bota do Estado. Sim, quer dizer, a gente aceita o que a gente confia no Estado. Porque a gente não tem opção. Sim. Tem que usar. Então, acho que é mais essa a definição correta, mas é o que nós temos hoje. É uma moeda imposta pelo Estado e que, dependendo do país, há pouca margem de liberdade. Sobretudo, pagamento de imposto só pode ser na moeda do Estado. Dívidas pré-contratadas, moeda que tem poder liberatório nas cortes, é só de curso legal, que é a moeda emitida pelo Estado. No Brasil é um pouco mais grave o caso, porque eu falo grave sempre do ponto de vista do cidadão, da liberdade. Porque aqui a gente tem curso legal forçado. Significa que a gente não pode recusar o real em transação comercial. Nos Estados Unidos, o curso legal não é forçado. Se tu abrir uma loja lá e quiser não aceitar o real, o dólar, tu pode não aceitar. Abre a loja, só aceita o bitcoin, ouro, prata, cascalho, dólar, não aceita. É perfeitamente legal. No Brasil é um crime. Tu acha que, mas nos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos, o dólar é majoritário. As pessoas não estão transacionando em barras de ouro, apesar de então não ser proibido. Tu acha que isso se dá pelo efeito de rede da moeda? Por que isso acontece? Tem alguns fatores. Um deles é que o Estado, apesar de permitir alguma liberdade, ele também não quer que outra moeda se torne dominante. Então, por exemplo, o ouro foi desmonetizado ao longo do século passado. Primeiro, tirando o ouro da mão dos cidadãos, lá em 1933, com a ordem executiva 6102 do Franklin Delano Roosevelt, em maio de 1933, que obrigou os cidadãos a entregarem o ouro, o certificado de ouro em troca de notas do Federal Reserve, sob pena de multa ou detenção de 10 anos. Imagina, 10 mil dólares à época. Então, entreguem os ouros, as suas barras, as suas moedas. Depois disso, veio o sistema de Bretton Woods, aí havia um padrão ouro e conversibilidade ainda existia, mas apenas entre bancos centrais. O cidadão comum não ia no banco central e conseguia converter em ouro. E aí, depois do fim de Bretton Woods, em 71, que completou 50 anos em agosto desse ano, o que aconteceu é que o ouro foi completamente desmonetizado. E aí, a gente tem um cenário, um ambiente onde quem quiser comprar algo com ouro, se o ouro se valorizou no período que o cara comprou o ouro e vendeu, tem incidência de ganho de capital. Então, esse mecanismo de ganho de capital, imposto de renda sobre ganho de capital, impede que uma moeda também acabe sendo uma moeda corrente. Isso funciona para o Bitcoin também, tem imposto sobre ganho de capital na maior parte dos países. Então, essa é uma forma pela qual os governos impedem o ouro de ser uma moeda dominante ou qualquer outra. Só não tem imposto sobre ganho de capital é uma moeda estrangeira. Mas aí, cara, o dólar é a principal hoje. Pode pagar com euro, né? Corta. Nós tivemos um episódio, agora há pouco, com um convidado que foi uma indicação tua, inclusive que foi o Heraldo. Sim, grande Heraldo. O Heraldo é muito... Que eu não conheço pessoalmente até hoje. Pô, Heraldo. A gente... Pô, eu conheci o Heraldo quando eu comecei na Liberta, já faz mais de dois anos. E até hoje, todas as interações que a gente teve foi... Foi uma... Quando ele veio para o Brasil, deu desencontro, ele está vindo de novo, a gente vai dar desencontro. E eu não consegui ir para os Estados Unidos, que ele fica lá em Miami. Sim. A conversa foi muito boa. Ele entende demais, assim. E uma das pautas que ele falou, que é algo que a gente percebe, nós que somos leigos comparado com ele, que é que o sistema financeiro está sendo comandado por pessoas que não fazem a mínima ideia do que está acontecendo. Assim, foi um insight que ele deu, que eu já via isso, mas é bom saber de alguém que é técnico como ele, falando que os caras não fazem ideia. Eles estão fazendo gambiarra atrás de gambiarra, está dando problema atrás de problema, eles estão consertando o carro andando e eles não fazem ideia para onde está indo. Tu tem essa leitura, assim, disso também? Tu acha que todo esse sistema que está ancorado ao sistema financeiro mundial, ele é um monte de gente que não faz a mínima ideia do que está acontecendo? Eu não sei se mínima ideia seria a palavra adequada, mas o fato é... É, eu não sei se o Heraldo falou isso, tá? Não, ele falou nessas palavras. É, não falou nessas palavras. Mas certamente tem uma boa dose de voo no escuro, a forma como política monetária funciona hoje. Voltando a Bretton Woods, naquela época a política monetária se resumia a honrar a paridade do ouro. O dólar é 35 dólares a onça trói, tem que honrar essa paridade. Ah, imprimiu dólares demais? Vai ter que aumentar a taxa de juros, atrair dólares para evitar que saia ouro das fronteiras, ou diz, joga a toalha e, cara, essa paridade não consigo mais honrar e dá o calote que foi que os Estados Unidos fizeram, deram um calote no padrão dólar. Essa era a política monetária. Depois do fim de Bretton Woods, os bancos centrais, eles se deram conta que não tinha mais uma referência, uma âncora. Pô, agora como é que eu vou regular a oferta de dinheiro? Qual vai ser a minha baliza, cara? Não tenho mais como. Então, vamos encontrar outras ferramentas para manter o sistema minimamente em ordem, sem ser um caos. E, claro, teve a década de 70, que foi um caos, muita impressão de dinheiro, base monetária, o M1 e M2, que é o dinheiro controlado pelos bancos por meio da expansão do crédito. E os bancos centrais foram testando ferramentas. Mas, inicialmente, eles tentaram impor, introduzir metas de agregado monetário. Tipo, ah, o M1 e o M2 vai crescer a tantos por cento ao ano. Essa é a nossa meta. A gente vai fazer de tudo para controlar isso. Seja reduzindo ou aumentando o nível do compulsório, que é o quanto que os bancos têm que deixar no Banco Central, ou então aumentando taxa de juros. Enfim, eles foram testando ferramentas para tentar controlar a base monetária, o M1 e o M2. O alvo em si mudava ao longo do tempo também. Para tentar atingir uma instabilidade de preços. Bom, década de 70, fracassaram, assim, retumbantemente. Aí chegou o Paul Volcker, em 79, que foi o... Atualmente, eu acho que é o banqueiro central mais emblemático dos Estados Unidos, porque ele conseguiu domar a inflação. Foi no final de 79. E ele elevou a taxa de juros para mais de 15%, taxa básica nos Estados Unidos. E aí começou os bancos centrais a abandonar um pouco essa ideia de controlar agregados monetários, porque eles se deram conta também que eles não têm esse controle sobre o que os bancos vão emprestar. Tem influência. Mas controle está fora do domínio deles. E foram pela via indireta, taxa de juros, e começou então a se consagrar essa forma de política monetária. Controlar a taxa de juros, e o que acontece com o agregado monetário é consequência. E depois, na década de 90, se popularizaram as metas de inflação. Primeiro na Nova Zelândia, depois nos outros países, onde os bancos centrais buscam atingir um nível de preços, de acordo com a métrica estabelecida por eles, escolhida. Mas por que a gente chegou nesse... Ah, porque eles estão caóticos, né? Então, eles... À medida que as coisas vão dando errado, eles vão revendo as ferramentas e vão mudando. As metas de inflação deram certo praticamente até a crise financeira de 2008, onde houve uma certa estabilidade de preços, sem ter instabilidade financeira ou grandes crises. E esse foi um período que eles chamavam da grande moderação. início, meados da década de 90, até 2006, quando saiu o Greenspan e entrou o Ben Bernanke. Era o período que eles chamavam de grande moderação. Por quê? Eles conseguiram domar os ciclos econômicos com estabilidade de preço, sem nenhuma estabilidade financeira. Caralho! Atingimos o nirvana da política monetária. E aí veio a pancada da grande crise financeira. E eles começaram a mudar a política monetária daquele momento, onde apenas a taxa de juros já não tinha muito poder, até porque eles levaram pra zero, né? Sim. Tipo, vai pra onde agora? Menos 1, menos 2, menos 5, menos 10. Alguns economistas advogam isso. Sim, sim, sim. Eles chamam de Deeply Negative Interest Rates. Cara, é quase um título de filme pornô, né, cara? E eles mudaram, bom, em zero, e começaram a comprar ativos no mercado, intervir bastante. E aí, cada política que fracassa, eles introduzem uma nova e vão sentindo os efeitos dessas políticas, né? Pessoal, o mercado de investimentos em startups está crescendo muito no Brasil. E ter uma assessoria jurídica durante o investimento é fundamental para garantir segurança na negociação e evitar dores de cabeça no futuro. O Cunha Mantovani Advogados é um escritório especializado em startups e venture capital. Eles são nossos parceiros aqui. Eu e o Júlio, a gente já consultou eles pra justamente dúvidas de empresas que a gente queria abrir, ideias de negócio. E tu sabe como é que é. No Brasil, se tu não falar com advogado, tu pode fazer um monte de coisa errada. E a gente tem a sorte de ter como patrocinadores aí um escritório que é especializado em ajudar justamente startups e venture capital. Então, pra vocês conhecerem mais, procurem eles no cunha.mantovani no Instagram e saiba mais como é que eles podem te ajudar. Ou acesse o site do Tapa da Mãe Visível, tapadamãevisível.com.br barra CMA, de Cunha Mantovani Advogados. Mas deixa eu voltar um pouco, antes, você falou ali que aquela grande moderação dos anos 90 para os anos 2000, mas na verdade a gente teve inúmeras crises durante o período, né? Teve Rússia, teve tigres asiáticos, Brasil, Argentina quebrou umas três vezes no período. E isso tu não considera que essas crises, elas estão ligadas justamente ao sistema de moedas Fiat? Sim, mas digamos que dentro do sistema de moeda fiduciária tem bancos centrais mais e menos organizados. Alguns são caóticos e servem completamente aos interesses fiscais dos estados, que imprimem moeda e gastam. Zimbábue, Venezuela, Argentina, agora a Turquia está um pouco nessa toada. Outros, há um mínimo de governança, onde não é tão fácil imprimir dinheiro a rodo e azar. Então é um pouco mais difícil. Então a gente tem, dentro dos bancos centrais, alguns menos piores do que outros. Essas crises foram mais, digamos, na periferia das moedas. Não foram nas economias centrais, como Estados Unidos, Europa. O Japão tinha tido a crise já na década de 80, final dos anos 80 e início dos anos 90, grande bolha japonesa. Mas uma crise forte do dólar, uma crise econômica forte, há muito tempo não ocorria. Teve o creche da Bolsa, mas não foi uma recessão profundíssima que assolou a economia americana. Mas foi um creche forte. Mas eles seguiram aos trancos e barrancos e sem inflação. Esse que era o ponto-chave. Mas isso... Ou com inflação baixa. Deixa eu disputar esse ponto da inflação. Tu conhece o argumento do Michael Saylor sobre inflação, imagino? Sim, já ouvi. Perfeito. Então, para aqueles que não conhecem, o argumento é basicamente que inflação é um vetor. Cada um tem a sua cesta individual de consumo e, portanto, não tem como fazer uma média perfeita onde todo mundo vai ter uma inflação igual. Se pegar a média brasileira, por exemplo, o GPM não está dentro do IPCA. E o GPM, quanto deu ano passado, deu 30%. Mas está nos contratos de aluguel. Exatamente. Está nos contratos de aluguel, está na realidade de quem está vivendo no país, mas não está no índice oficial que é utilizado para a política monetária, teoricamente. Então, o ponto principal do Saylor é como inflação é essa questão individual e, tipo, depende do que tu quer comprar, né? E eu enxergo, depois de ouvir o Saylor, eu enxergo, assim, o sistema de uma maneira muito clara, que é quem tem ativos em um sistema inflacionário se beneficia do aumento da... Justamente como eles imprimem, esses ativos que são escassos, eles aumentam de preço porque as pessoas utilizam como reserva de valor para fugir da inflação, enquanto quem consome só, que é o pobre, a pessoa que não tem ativos, paga a inflação e é isso. E o sistema vai cada vez mais deixando as pessoas em opostos, mais extremos. Então, dentro desse argumento, também tem a questão da deflação tecnológica, né? Que é uma coisa que... Isso é impressionante. Para mim, isso é o grande, o que não se vê, assim, da economia global. Que é, tipo, a gente está vivendo uma época de extremo desenvolvimento tecnológico, onde a tecnologia está se embutindo em tudo que é negócio, logo os preços deveriam estar caindo e não subindo. Ou seja, a inflação real não seria muito mais do que os 5%, os 2%, mas sim, tipo, sei lá, 15%. Como é que a gente vai saber quanto é que eles estão mascarando com a impressão monetária? E tem um artigo do Leandro Roque, do Instituto Mises, lá de 2012, 2011, que é sensacional sobre isso. Eu vou catar ele e botar no nosso show notes. A gente já citou várias vezes no nosso podcast. Esse artigo é muito bom, que fala justamente sobre isso. Um dos meus objetivos de vida é entrevistar o Leandro Roque. Exatamente. A gente tenta de tudo, Leandro. A gente tenta de tudo. Eu vou mandar para ti esse trecho aqui dessa conversa. Mas se o Fernando não consegue... Mas vamos lá, essa pergunta, ela é fundamental. Eu acho que ela evidencia muito da deficiência atual da análise econômica, da maior parte dos economistas, porque... E às vezes até parte dos austríacos eu acho que tem culpa nisso. Para mim, a definição cientificamente correta de inflação é aquela que o Mises deu no seu livro The Theory of Money and Credit, de 1912. A teoria do dinheiro e do crédito, ou do alemão, Theorie des Geldes und Umlaufsmittel. Pá, carteiraço! Os meios de circulação, ou meios circulantes. E qual foi a definição que ele deu lá? Ele disse o seguinte, ele praticamente escreveu um livro inteiro sobre dinheiro, e só foi definir inflação e deflação lá pela página cento e pouco. Se eu nem lembro qual é a página, mas, cara, tem um livro inteiro antes de definir o termo inflação. E ele chega naquele momento e diz, olha, eu posterguei até essa etapa do livro para definir, porque é um termo que tem uma... Eu entendi muita desinformação e é importante que cientificamente nós definamos corretamente os termos. E a definição dele é a seguinte, que inflação é a perda de poder de compra da moeda, e deflação é o aumento do poder de compra da moeda. A perda de poder de compra da moeda pode ocorrer tanto num cenário em que a oferta de moeda cresça, mas se a demanda... Aliás, que a oferta de moeda fique estanque ou até caia, mas se a demanda por moeda cair ainda mais do que aquela oferta, vai haver uma inflação, perda de poder de compra da moeda. E a deflação pode ocorrer mesmo com o aumento da oferta de dinheiro, mas se a demanda compensar aquele aumento de oferta, vai resultar na deflação que é aumento de poder de compra da moeda. Então, quando a gente entende essa ótica, e eu vou responder outros pontos, a gente precisa entender quais são os fatores deflacionários e quais são os fatores inflacionários em cada tempo e lugar. Ou seja, o que é uma pressão inflacionária e o que é uma pressão deflacionária. A questão da produtividade tecnológica é um fator deflacionário brutal e que os índices de inflação têm uma dificuldade de capturar todo esse ganho de produtividade. Esse é um dos problemas. Isso significa que se não tivéssemos toda essa produtividade que foi ganha por meio dos avanços tecnológicos, possivelmente os índices de inflação estariam registrando um aumento ainda maior, porque a oferta de dinheiro segue crescendo. Então, a gente precisa entender como está andando a produtividade da economia, os ganhos de produtividade tecnológicos, o que é ganho que nem pode ser capturado por índice de inflação, pelos indicadores de preços. Como se comporta a demanda por dinheiro, como está se comportando a oferta de dinheiro nos seus variados agregados, desde base monetária, M1 e M2, e o que eu defendo que mais importante para entender o impacto nos preços e ativos é M1 e M2, menos que base monetária. Depois a gente pode entrar no detalhe disso. Então, fazendo uma análise rigorosa de todos os fatores, você pode chegar a uma conclusão onde, olha, o cenário atual é mais inflacionário do que foi no passado, ou mais deflacionário do que foi no passado. Agora, a gente pode cravar como suaz economista a inflação do ano que vem, vai ser 7,15%. Agora, revisamos 8,19%. Cara, às vezes tem gente que pode olhar para mim e achar que eu sou meio displicente nas minhas previsões, mas na verdade eu sou muito realista da limitação. Da ciência econômica. E uma previsão dessa precisa é masturbação intelectual, assim, não tem como. Então é importante entender os fatores inflacionários e deflacionários e se o mundo está num cenário mais inflacionário ou menos deflacionário. E a partir de 2020, a minha visão foi muito mais para um mundo inflacionário, pelo que os bancos centrais, junto com governos, estavam fazendo. E essa foi a grande mudança. Quando a gente conversou ano passado, isso não estava tão claro ainda, mas foi ficando cada vez mais, onde as políticas de emergenciais... Primeiro, o Banco Central comprando ativos, aqueles 3 trilhões. Mas, por outro lado, e aí que foi o grande combustível inflacionário, o Estado gastando muito. O déficit fiscal trilionário, cheque de estímulo, onde, ao contrário de 2008, essas políticas agora sim impactaram direto, o M1 e M2, que é o dinheiro circulando. Isso foi realmente o governo que bota dinheiro no bolso das pessoas e começa a gastar. Como que isso não vai ser inflacionário? Sim. Aí, lá atrás, eu dizia, olha, esse... Tem vídeo meu, vários vídeos meus, eu dizia, olha, o que está acontecendo agora é um combustível inflacionário brutal. Se vai gerar uma inflação de preços de 5, de 7, de 10, de 12 nos Estados Unidos, eu não tenho como dizer, mas achar que isso não tem nenhum efeito, não, não dá pra pensar isso. Tá. Mas eu não respondi a primeira pergunta que vocês fizeram ainda sobre a política monetária, né? Vai lá, vai lá. Dos bancos centrais, a gente está na pergunta do Heraldo, né? Eu ia encaixar agora. Eu ia encaixar. Eu dei essa volta toda que a gente tem que voltar na pergunta do Heraldo. Eu vou encaixar ela com isso que tu falou agora, e tu, e o Fux, e todo mundo. Lá no episódio 13, longínquo episódio 13 do TAPA, nós fizemos um episódio só sobre o que o governo fez com o nosso dinheiro do Rothbard, que tu escreve o final dele muito bem ali. É sensacional aquele final que tu escreve dele. E tem que fazer de novo. Tem que fazer de novo, exatamente. Tem que completar aquilo lá. Pra quem não sabe do que a gente está falando, ouça o episódio 13, porque o Rothbard, na minha... Leia o livro, melhor, porque aquele episódio... É, ouça o episódio, leia o livro, é, exatamente. Se aprofunde no conhecimento, pelo amor de Deus. Busquem conhecimento, né? Busquem conhecimento. Ele teve luz. Exato. Lá fica muito claro, assim, o jeito que funciona o sistema financeiro. O Heraldo nos explicou muito bem. Nessa conversa que nós já tivemos aqui, em 15 minutos, já está explicado boa parte dos erros do sistema. Por que que os caras esses que estão operando, tá? Que parece que estão fazendo gambiarra atrás de gambiarra. Por que que eles não admitem que eles estão errados e que as soluções são mais claras? Eu não estou dizendo que a solução é simples. É óbvio que a solução é muito complexa. Sim. Mas, assim, existem erros bastante grosseiros que eles cometem, que é claro aos olhos de todos. Dos austríacos, ao menos. Sim. Por que que eles não vão pra esse lado? Bom, um dos motivos que eles não podem admitir que estão errados, se vão sempre delegar a responsabilidade e postergar qualquer conclusão, ó, realmente nós erramos, é a necessidade de manter a confiança no sistema. Imagina se o João Paulo, o presidente do Fed, chega um dia e diz, olha pessoal, a gente não sabe o que você está fazendo. E assim é topo, imagina, hein? Imagina, imagina os efeitos dos mercados. Abre o broker, assim, tudo vermelho, o pessoal da Liberta se cabelando. Imagina, como assim o cara não sabe o que está fazendo? Mas, no final das contas, tem um pouco disso. Eles realmente não têm domínio do que eles estão fazendo total. Não é como um engenheiro que tem domínio das teorias e ele vai construir uma ponte e ele vai saber se a ponte vai ficar de pé ou se ela vai cair. Se não errou nenhum cálculo lá... E se a ponte cair, todo mundo viu a ponte caiu. Exatamente. O erro acontece e o erro é distorcido, né? Esse é o grande problema da economia, porque as causas não são tão bem entendidas e os efeitos também não. Então, fica tudo muito embolado. Eles conseguem delegar a culpa. E aí que eu acho que é uma questão que a segunda parte da resposta é uma, eles não podem dizer que não sabem o que estão errados. E o segundo, acho que tem um elemento de desconhecimento das reais causas da inflação. E por isso eu sempre volto a esse ponto, porque a gente está em 2021 e ainda se debate qual é a causa da inflação. Ah, é inflação de custos, inflação de demanda, inflação inercial. Não! É uma patologia do dinheiro. Se não olhar para a moeda, não tem como resolver esse negócio. Então, eu realmente acredito que no fundo, no fundo, está uma teoria econômica defeituosa, que é o não entendimento do fenômeno inflacionário. E a maior parte das teorias econômicas não entende. Nisso, eu acho que o Chicago, o Milton Friedman e os austríacos se sobressaem, sem dúvida. Não são os únicos, mas vamos generalizar em escolas de pensamento econômico, eu diria que são as que conseguem diagnosticar corretamente o problema. A CapTable, a nossa patrocinadora desde o início do podcast, ela é um hub de conexões entre startups, investidores e demais players do ecossistema da disrupção tecnológica. Eles fazem isso através de uma plataforma 100% online e regulada pela CVM, se você gosta de regulações, que conecta, então, negócios escaláveis a investidores. Então, isso tudo para proporcionar efeitos de rede e uma comunidade engajada às startups investidas. A plataforma já é a maior do Brasil para investimentos em startups, são mais de 4 mil investidores, 30 milhões investidos em 27 startups. Acesse CapTable.com.br, cadastre-se em vista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. CapTable, C-A-P, tablet.com.br, ou o Instagram deles, que é arroba CapTable.br, tudo junto, ou no site do Tapa do Mãe Visível, Tapa do Mãe Visível.com.br, barca C-A-P, de Cap. Mas eles dão, os keynesianos, assim, eles dão os... Há um incentivo, eles se alimentam com os políticos que estão no poder, porque eles geram o que os políticos querem, na verdade. Eles geram as respostas suficientes para que eles possam gastar a vontade, né? Total. É isso, daí um alimenta o outro, né? E isso a gente viu muito ano passado. Isso, pra mim, eu juro que eu fiquei chocado com isso. Chocado não, mas... Lamentei e tentei fazer alguma coisa no meu microcosmo. Quando começou a pandemia, e aquela parada súbita de tudo, cara, realmente um cenário desolador. Cara, é um... O que vai ser? Vai virar Mad Max? Parou tudo, sei lá. Realmente, naquele momento, ninguém sabia o que ia acontecer. Era muito desesperador. E a gente começou a ver as... o clamor da opinião pública, economistas, políticos e opinião pública, empresários. Bom, o que a gente pode fazer? E uma das soluções que muita gente defendia era, bom, o Estado tem que gastar. Se existe algum momento que o Estado precisa gastar, esse momento é agora. Gaste, gaste. Tudo que você puder gastar, gaste agora. Mas é o Bolsonaro. Gasta. O PT aprova o orçamento do Bolsonaro. E, literalmente, eu tive bons amigos, empresários com influência, defendendo isso, assim, abertamente, em artigos, em entrevistas. Esse era o momento que tem que gastar. E eu, nesse que eu conheci, tinha uma abertura, intimidade, e eu, em privado, dizer, cara, se um cenário é muito complicado, o Estado pode fazer algumas coisas, postergar impostos, flexibilizar algumas regras para evitar demissão, etc. Sim, tem coisa que pode fazer. E eu conversava com os meus interlocutores do governo para tentar ajudar nisso, né? Quem eu conhecia que estava lá dentro ainda, na equipe econômica. Mas essa ideia de manda o Estado gastar, cara, não. Porque, dessa forma, vai ser algo indiscriminado, vai ser desperdício pra caramba, e vai acabar gerando uma inflação brutal, que é o que a gente está vendo. Então, eu estava, claro, vendo lá na frente, o que se vê e o que não se vê. Naquele momento, era o que não se vê, o que se vê e o que não se via. E eu estava tentando alertar pra isso. Mas como as pessoas, em geral, não têm o domínio da ciência econômica, cara, vamos gastar. E é que me traz o ponto com o keynesiano. Se o keynesiano, normalmente, já diz que o Estado tem que fazer coisas, naquele momento, então, cara, era o nirvana dos políticos. Cara, eu já gosto de gastar, naturalmente, sou o gastador. Falando político, em sentido amplo, lato. E agora, o pessoal está implorando pra eu gastar? Cara, do caralho, eu vou gastar tudo. E foi um negócio tão louco que eles não conseguiram gastar, né? As prefeituras, os tesouros, ficaram tudo cheio de dinheiro no fim do ano de 2020 porque eles não conseguiram gastar. Isso não foi só no Brasil, nos Estados Unidos também. Eles tesouraram bastante porque eles receberam tanta grana que eles não tinham vazão pra mandar aquilo pra frente. e o austríaco, ele revela a limitação do conhecimento humano, do poder dos políticos, do planejamento central, das consequências não intencionadas e nenhum político gosta de escutar isso, ele quer ser o protagonista, ele quer resolver o problema. Mas, olha, 99,99% das vezes a solução do ponto de vista de um político é sair do meio do caminho, é não atrapalhar, mas é difícil. Tu não acha que é muito improvável de funcionar isso? De, tipo, de ter um grupo de pessoas com uma teoria sólida e tal, explicando, olha, se tu não der o auxílio emergencial vai ser melhor no longo prazo porque daí o pobre não vai pegar o preço elevado que vai ser a conta da inflação no longo prazo. Ganhar o auxílio emergencial quantos meses pra depois pagar muito mais meses de preços mais elevados. Tipo, tu não acha? Eu virei ainda mais depois de estudar Bitcoin eu virei cada vez mais fatalista com o sistema político de a gente tá lutando contra uma maré tipo, que é uma inércia do sistema que é muito maior do que a nossa capacidade de contrapor. Porque daí, ah, tu sou contra o auxílio, então, que nem aquela economista Mônica De Boni. Então, tu é uma pessoa sem empatia, tu não te preocupa com os pobres. Não tem coração. Não tem coração, então, a preocupação é, eu vou discutir, eu apresentar pra sociedade, as pessoas entenderam essa ideia, tipo, uma decisão que vai ser tomada por meia dúzia de pessoas lá em Brasília. Tu não acha que é muito improvável que a gente seja ouvido? Atualmente, sim. Atualmente, sim. Por isso que, no fim das contas, a gente volta sempre àquela frase do Mises que ideias, somente as ideias podem mudar o mundo. mas deixa eu fazer um follow-up disso, porque o sistema ouro foi o sistema onde a gente, as nossas ideias estavam representadas mais perto do sistema econômico, no sentido de ter moeda forte, ser a base da sociedade, e isso ser uma sociedade de ativos, e depois transformamos no sistema FIA de uma sociedade de crédito. e olhando a luta do liberalismo no último século, até a gente discutiu isso no episódio com a Marisa e Chons sobre o liberalismo, a luta do liberal contra a gastança pública foi uma luta em glória completa no último século, a gente perdeu todas as batalhas, e enquanto não sair do sistema de crédito e voltar para um sistema de moeda forte, eu não enxergo como a gente pode reverter politicamente isso. É difícil, é realmente difícil, a gente vê ao longo dos últimos 70 anos, 50 anos, a maior parte dos países passa por um período de um endividamento público crescente, alguns conseguem diminuir, mas ele volta a crescer, imaginar quitar a dívida pública ou reduzir ela quase insignificante, isso é realmente muito difícil, mas eu concordo plenamente com a questão do sistema, ele incentiva isso, ele incentiva o gasto, ele possibilita o gasto excessivo, porque no fim das contas o Banco Central está sempre acomodando os impulsos fiscais, o ímpeto gastador dos governos. Isso é aproveitando da ignorância da população, que não entende de economia que paga a conta, que é os custos difusos, então tipo, a tese de que tu vai explicar para a população como um todo que eles têm que votar num candidato que vai respeitar o orçamento público e preservar o poder de compra deles a longo prazo, enquanto tem um outro cara que está oferecendo isso, aquilo, agora o Lula falando, vamos anistiar as dívidas, as dívidas e tal, tipo, qual é a chance de politicamente ser eleito um cara com um nível de responsabilidade? Ao meu ver, isso ficou muito claro, não tem como. É difícil? Não tem como. É muito difícil. A Tátira é a exceção que prova a regra, ao meu ver. Não, não tem dúvida que é muito difícil, por isso que eu bato tanto na tecla de ensinar para as pessoas o básico. mas o conhecimento geral, o senso comum das pessoas é, cara, quem é que aumenta os preços é o empresário. É difícil identificar que o culpado é o governo. É raro. Há um tempo atrás eu até publiquei esse trecho num vídeo meu no YouTube, um cara na Argentina, um açougueiro na Argentina, entrevistando ele assim, bom, o que você está achando do preço da carne que está subindo e tal? É, a carne é isso, o que é? O problema é papelito que vale cada vez menos. A carne segue sendo a carne, o problema é o dinheiro que vale cada vez menos. Não é a carne que está aumentando de preço, é o papel que está perdendo valor. Mas é raro ter essa clareza e lucidez. A Argentina chega num nível assim, já está no outro patamar. Já está fácil. Mas hoje em dia, olhando o que aconteceu nos Estados Unidos, em outros países, em termos de pressão de dinheiro, a gente poderia já partir para essa análise e concluir, olha, será que imprimir dinheiro não tem problema? Sim. Mas ainda não está lá. Mas assim, eu ainda não respondi a pergunta do Heraldo, temos que voltar para ela. Tato, quer voltar? Pode voltar. Então vamos voltar. Volta, volta. Vai voltar para a gente. Eu não esqueço que eu não respondi. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo. Então a gente estava avançando, voltando lá, a gente estava avançando na forma de política monetária. Daí chegou a crise financeira de 2008, começaram a jogar juros para zero, não tem mais como manipular juros, então vamos comprar ativos e aumentar o balanço do FED. Então cria dinheiro do nada, literalmente, pega a tecla lá e bota 10 bilhões de dólares e compra o ativo do banco. É assim que eles fazem, não é um exagero. A contabilidade é bom ir atrás para ver como funciona isso. Para entender dinheiro tem que entender a contabilidade. Exato, isso é muito interessante o jeito que eu conto. Hoje em dia, para entender dinheiro tem que entender a contabilidade. Mas como a taxa de juros é a ferramenta principal de política monetária, é a variável que eles controlam, que eles definem uma meta, eles precisam ainda dar a ilusão para as pessoas que eles estão controlando a taxa de juros. E esse começou a ser o problema a partir da crise financeira de 2008, por conta de todas essas medidas. Quem quiser até se aprofundar nesse tema, no meu canal eu fiz uma série de vídeos, uma playlist chamada Por que o FED está encurralado? Onde eu explico detalhadamente o que acontece. Mas resumindo aqui o argumento, por conta das medidas extraordinárias, como fazia a política monetária antes da crise mudou e eles começaram a testar novas ferramentas para ir tentando controlar os juros. É nesse sentido que o Geraldo fala que cada vez há mais gambiarras, porque hoje, por exemplo, o FED segue comprando ativos. E como ele segue comprando os ativos, significa que ele segue inundando o sistema com reservas. Os bancos seguem aumentando o seu caixa com reservas bancárias, que é o dinheiro do cofre dos bancos, que o FED cria. Como ele aumenta o dinheiro, o cofre, isso é uma pressão enorme de liquidez que faria com que as taxas de juros, a taxa básica, caísse abaixo de zero. Ficaria negativa. Pô, mas a meta do FED é 0 e 0,25. Se cair negativa, é ele dizendo para o mundo, cara, eu sou incompetente e não controlo a taxa de juros que eu digo que eu controlo. Aí o que ele faz? Ele remove essa liquidez temporariamente numa chamada, uma apelação chamada de Ripple Reverso, que é compromissada, o acordo de recompra reverso, onde depois de injetar liquidez no sistema e criar um monte de dinheiro, todo santo dia ele vai lá e remove, hoje está sendo 1,7 trilhão de dólares. Ele remove todo dia essa liquidez para evitar que fique em excesso e as taxas caem abaixo de zero. Então, parece um episódio dos três patetas aqui. Com uma mão, injeta liquidez enlouquecidamente, opa, vai cair para zero, abaixo de zero, negativo, vamos tirar liquidez daqui. E fica nessas gambiarras para tentar passar essa sensação de que eles estão controlando e que eles realmente têm controle sobre tudo. Mas eles não têm. Então é gambiarra atrás de gambiarra. Aí alguma hora algo pode acontecer que não está sob controle deles. É um confidence game, né? Eu não sei qual é a tradução disso, mas é um... É um jogo de confiança, né? É fácil essa tradução. Exato. Não, é que ele é um golpe, né? É um golpe. Tu está dando um golpe, porque ainda mais que, tipo, eles não têm como sair. Essa eu queria te perguntar. É, por isso que o... Porque o Fed está encurralado. Esse é o meu ponto. Como é que é que tu acha que eles podem sair? O que vai resultar desse endividamento maciço? É porque a gente está falando, eu estava até mostrando os números do endividamento global para justamente ver, né? Onde é que a gente está? Tem vários sites na internet que fazem isso, né? Tem o World That Clock. Tem o US That Clock. E daí, tipo, um número que me apareceu ali é 222 trilhões de dólares de dívida. A dívida mundial total. É, exato. É tipo... Só que os ativos totais na economia, eu já ouvi valores variados de 300 a 500 a 700 trilhões. É, a dívida fica um valor de face. Os ativos vão perdendo valor. Exato. Então, como é que se resolve isso sem ser para a ida de um padrão de moeda forte? Vamos lá. Essa é uma pergunta que muita gente me faz e me cobra até. Bom, só aponta problema. Como é que resolve agora? Resolve agora. Resolve agora. E eu respondo isso de duas maneiras. Primeiro, os austrílicos vêm falando há anos não faz, não faz, não faz, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Não faz, não faz. É os caras fazem. Agora, o austrílico resolve. Pô, velho, falei para não fazer. Agora a gente tem que resolver. Mas tudo bem, eu aceito o desafio. Para o Fed conseguir sair desse arranjo e desse corner que ele mesmo se colocou, está encurralado, e os outros bancos centrais também, sobretudo na Europa, é preciso haver um grande planejamento, por mais que eu não goste de planejamento central, eles precisam ter um plano realmente abrangente que começa com as finanças públicas, inclui o sistema bancário, inclui talvez mudanças contábeis, até talvez, para lidar com as perdas dos bancos, mas eles não conseguem sair desse problema sem realmente incluir todos esses players da economia. É o Estado que está muito endividado, os bancos que estão dependentes de juros zero e têm muitos ativos no seu balanço e precisam de alguma maneira lidar com isso. Então eles precisam incorporar todos esses agentes. Essa é uma parte da mudança. A outra é embutir no sistema financeiro o regime da responsabilidade ilimitada, que é o que a gente tem no Brasil, por sinal, onde o Gustavo Franco fala muito disso, que os nossos bancos aqui são muito mais seguros e prudentes, ou os acionistas dos bancos brasileiros são mais prudentes do que os bancos lá fora, porque aqui, se o prejuízo que um banco der ultrapassar o capital investido, acionistas, controladores, administradores e conselheiros fiscais têm que arcar com o patrimônio pessoal para cobrir o prejuízo. É realmente o skin in the game ou do brasileiro o seu na reta. Cara, você vai ser muito mais seguro se realmente você vai ser responsabilizado. É aquela história, se você vai se marcar com os custos das suas ações, você vai pelo menos pensar duas vezes antes de fazer. Lá fora não é esse regime. Então o que acontece é que no sistema financeiro, onde os bancos podem se alavancar muito, porque toda a expansão do crédito funciona, gera uma iliquidez sistêmica. A gente está entrando aqui em uma seara um pouco mais técnica, mas faz parte do entendimento da solução. Isso significa que quando o banco empresta dinheiro, ele não está emprestando dinheiro, está aqui no meu cofre, toma o dinheiro. O que ele faz é contabilmente dois registros, do lado do ativo, para o julho, uma hipoteca, financiamento imobiliário, e do lado do passivo, depósito à vista, para o julho poder sacar. Nesse momento, houve uma criação de dinheiro, o depósito à vista, que faz parte do M1 e do M2. Essa manobra, embora seja simples, para quem entende a contabilidade, é muito complexa você explicar para 99% da compra. Claro, total. É muito difícil você explicar que o banco gera dinheiro, o banco faz dinheiro de fato. O banco cria dinheiro, exatamente. E esse dinheiro, embora não seja dinheiro de curso legal, ele funciona como se fosse, porque a maior parte dos pagamentos são feitos com dinheiro bancário, moeda bancária ou moeda escritural, na forma latim do português, escritural porque existia apenas a forma escrita, estava lá no balanço dos bancos. Não tinha mais nada além disso. O depósito escrito no livro Razão. Então, essa expansão do crédito pelos bancos, ali tem um problema de largada. Ele está financiando uma hipoteca, e está se financiando com o depósito à vista. O depósito vence agora, a qualquer momento. A hipoteca vence em 10, 20 anos. Isso que eu chamo de iliquidez sistêmica. O ativo é ilíquido, uma hipoteca, e o depósito é líquido, pode ser sacado a qualquer momento. Então, isso é o chamado descasamento de prazos. Ou os economistas também chamam de transformação da maturidade. E os austríacos falam erroneamente que isso é reserva fracionária. Não é exatamente isso. Nesse ponto, eu sou muito crítico com os austríacos. Mas essa questão toda, da iliquidez sistêmica do sistema bancário, ela é mundial. O sistema bancário hoje funciona assim. Então, isso também precisa ser resolvido para dar conta do problema do dinheiro, do endividamento total, e conseguir resolver o problema do FED. É um problema muito complexo, e não tem uma bala de prata, mas precisa envolver todos esses players. E uma das formas de resolver o problema dos bancos também é recapitalizar os bancos. Mas não com o dinheiro do governo, injetando, agora vem aqui, o governo gasta mais, eu vou botar dinheiro no banco. Não. Esse é o bail-out, que é o resgate com dinheiro de fora. O mais correto seria o bail-in, resgate com dinheiro do próprio credor do banco. Aí vai dizer, pô, e o depositante, então, que vai se ralar, vai virar acionista do banco? Não. Deixa o depositante, pessoa física, por último. E dificilmente ele precisaria se tornar acionista do banco. Mas todos os outros credores que existem no banco, de acordo com senioridade ou a garantia de cada dívida, vai se tornando acionista do banco na medida do necessário. Mas essa é uma das etapas desse processo também para conseguir transformar passivo em patrimônio líquido. É uma das etapas de uma solução. Mas é uma solução realmente que é complexa. Dentro desse problemão que existe... Porque se isso não for feito, se isso não for feito em algum momento, o que acontece é que, como o FED está encurralado, ele vai acabar fazendo mais do mesmo. E mais do mesmo é intervir mais, comprar mais ativos, porque chega alguma hora, ele vai começar a subir juros. Agora os mercados estão precificando e começa em março ou junho do ano que vem. Março, maio e junho tem as reuniões do FED. Aí começa a subir juros. Daqui a pouco está em 1%, daqui a pouco está em 2%. Daqui a pouco o sistema... Opa, 2% eu não aguento. Dá uma queda brusca nos mercados. Mar de sangue. Vai ter gente quebrando. E aí o FED, o que vai fazer? Injetar mais dinheiro. E volta ao mesmo problema. Piora, na verdade. E piora. Então isso nunca é resolvido. É uma droga. O cara é drogado e... Não tem saída. É cada vez mais droga. Então no limite, o que eu digo, se em algum momento não chegam os banqueiros centrais, economistas, e dizem, tá, agora parou. Cara, até quando vai ser isso? Precisamos dar uma solução definitiva. Porque senão, o limite que eu digo, os bancos centrais vão acabar estatizando os ativos. Ah, caiu a ação da Apple? Compre a ação da Apple. Ah, vai cair o ETF? Não sei o quê. Compre o ETF. Ah, caiu o preço dos imóveis? Compre imóveis. Então... Vai comprar tudo. Vai ter que ser isso? Está procurando novos ares? Está procurando trocar de país? Procure a nossa parceira, a Emigrarme. Emigrar.me. É uma empresa especializada em ajudar aqueles que procuram mudar de país. Especialmente com reconhecimento de nacionalidades europeias, principalmente a espanhola, italiana e portuguesa. Eles atuam também na aplicação de vistos, obtenção de documentos para residências do exterior, fornecendo um amplo suporte para imigrantes brasileiros situados na Europa. Para conhecer mais eles, é só entrar em contato pelo Instagram, é o arroba emigrar.me, com E de escola, né? Emigrarme. Ou no site do TAPA, lá no site do TAPA, tapadamorizil.br barra emigrarme. É só entrar em contato com eles, utilizando o código TAPA, ganha 10% de desconto no serviço da Emigrarme. É isso aí, pessoal, quem quer botar com os pés, algo legítimo, não está mais aguentando o seu país, troca de país, né? Isso é legítimo e a Emigrarme ajuda nesse processo. Eu queria fazer um follow-up nisso, assim. Vai lá, vai lá. Primeiro, politicamente é muito improvável de fazer uma mudança essa que você está propondo, né? Até porque... É complicado. Até porque, de uma certa maneira, tu estaria, primeiro, tu estaria atacando os bancos, mas ao mesmo tempo concedendo dinheiro, não sei se daria dinheiro para eles, mas tu estaria favorecendo os bancos, de certa maneira, isso, politicamente, pegaria mal, né? E isso é o que me volta à questão, até já estou falando do auxílio, tipo, eu super entendo por que se apoia, muitas pessoas apoiaram o auxílio, porque quando vem crise financeira, quem é que ganha o dinheiro? Os bancos. E os bancos que são o epicentro. A gente sabe que é o Banco Central lá que está dando um incentivo econômico, mas é o banco que está se atirando, né? Então, tipo, politicamente, ao meu ver, é muito mais fácil tu olhar assim, ah, o Banco Central quebrou, ah, quer dizer, o Banco Central injetou dinheiro, ok, mas o banco é que não está, o banco é que está insolvente e precisa do bail out, precisa do auxílio. A partir do momento que o banqueiro começa a receber dinheiro público para auxílio, e ainda mais que nem eles fizeram em 2008, eles se pagaram um bônus, eles fizeram, tipo, é uma putaria. É, aí é é vergonhoso, é vergonhoso. Mas é inevitável, é inevitável, porque não existe um controle 100% só numa ditadura, tu teria um controle total a ponto de tu conseguir intrometer dentro da decisão da direção do banco, eles não podem distribuir isso em dividendos, não podem fazer isso. Depois eu vou falar de outro problema pior ainda do que isso. Tá, mas o, então, politicamente, tu acha que tem alguma chance dessa tua ideia ser aplicada? Hoje em dia é muito difícil. Porque também precisaria que os governos parassem de gastar mais do que arrecado. E isso não, eu não enxergo nenhuma possibilidade. Porque se fizer essa solução, se fizer essa solução e eles estiverem gastando a rodo, essa solução vai servir por poucos anos, né? Sem dúvida. Isso é uma reforma do sistema monetário junto com o sistema bancário e do endividamento do Estado, do financiamento fiscal. Ou seja, é uma reforma monetária, fiscal e bancária, tudo junto. É o grande reset do Urrish. pode ser uma forma de definir o grande reset do Urrish. GR1. Drift. Agora me perdi. Qual era a pergunta? Ah, Sindu. Isso, politicamente, é difícil de passar porque precisa se entender. Primeiro tem que, é preciso ter o real diagnóstico do problema. Se a gente não tem um diagnóstico, como é que vai propor qualquer solução? Então, hoje o que acontece? Os governos pagam dívida via inflação e vai esse sistema aos trancos e barrancos. Que não colapsa de vez como foi o Bretton Woods, acabou o padrão ouro. Hoje a gente não tem mais essa forma de resetar o sistema, de dar um reinício. Vai a moeda perdendo valor cada vez mais. E apesar do dólar, por exemplo, o pessoal diz, ah, isso até é mais uma crítica que eu tenho com os austríacos. Hoje eu só tenho crítica com os austríacos, né? Vão ficar de mal comigo. Eu tenho coleção de livros na minha biblioteca do colapso do dólar. Tu vai ficar de mal contigo mesmo? Vou olhar no espelho hoje. Eu tenho coleção de livros de o colapso do dólar, o fim do dólar, a crise do dólar. Cara, isso acontece há 50 anos, há 40, há 30, há 15, há 20, vários. Mas o problema é que o dólar não vai chegar num dia que colapsou, perdeu confiança, hiperinflacionou, ninguém mais usa o dólar. Ele vai perdendo valor e vai piorando como moeda ao longo dos anos, mas não a ponto de deixar de ser uma moeda corrente e perder todo o seu valor. Isso que eu discordo dos austríacos, onde eu acho que eles podem, esse sistema, apesar de todas as suas debilidades, pode perdurar por muito mais tempo como está perdurando. Nenhum austríaco lá em 71 imaginava que isso fosse dar 50 anos. E até porque as outras pioraram muito, muito pior, a redundância. Então, ele piora, mas o resto piora de uma forma grosseira, né? É um pouco, é quase como a força gravitacional do dólar, porque como ela é moeda mundial, é moeda de reserva, unidade de conta do planeta, moeda do comércio, moeda das reservas dos bancos centrais, nenhuma moeda quer se valorizar em relação ao dólar. Então, o dólar tem o poder de exportar a sua inflação, porque o franco suíço é o melhor exemplo, o Brasil já viveu isso, eu até falo, mas o franco suíço é o melhor exemplo disso. Quando teve a crise em 2008 e agora de novo, o mundo correu para o franco suíço. O dólar vai ser depreciado, o euro vai ser depreciado, vamos para uma moeda mais forte ou menos fraca, é o franco suíço, historicamente das moedas mais fortes do planeta. O que aconteceu, o franco começou a se valorizar, se valorizar, e aí chegou em 2011, o Banco Nacional Suíço disse, opa, não aceito mais o franco ficando tão forte, vou impor agora um piso à cotação do euro, porque lá eles fazem euro com o franco. Agora, abaixo de 1,20 não pode cair a cotação, ou seja, o euro não pode se enfraquecer em relação ao franco, o franco não pode se fortalecer. E na época que eu escrevi um artigo sobre isso, eu digo, cara, é mais um episódio da surrealidade da nossa era, em termos de moeda e finanças, é como se o Brasil ou como se os Estados Unidos vamos pegar outro país, vamos lá, como se o Chile, que é um país ter os monetários melhorzinhos do que o Brasil, é como se o Chile atrelasse a sua moeda agora ao Bolívar-Venezuelano. Como assim, cara? A moeda é pior, o cara atrela a sua moeda é uma moeda melhor, mais disciplinada, mas não, lá foi o contrário, o euro está caindo de valor, eu vou me amarrar no euro, não fazia sentido, por um lado não faz sentido, mas a ótica é, toda a perturbação muito súbita no câmbio, também traz efeitos prejudiciais para a atividade econômica, então, um país muito exportador e importador, se há essa variação busca do câmbio, também é ruim, então vamos buscar uma estabilidade da taxa de câmbio que eles procuraram fazer, e eles seguem fazendo isso, o Banco Nacional Suíço, eles acabaram jogando a toalha e deixaram de lado esse piso para a cotação do euro, foi em 2015, eu acho, eliminaram isso, mas ainda assim eles seguem imprimindo dinheiro para caramba, o Banco Nacional Suíço é um dos principais acionistas da Apple, eles compram ações, além de várias outras coisas, mas só voltando, porque eu estava falando disso, a das outras moedas, então, mesmo as moedas fortes se veem obrigadas a não se valorizar tanto e manter alguma estabilidade cambial com o dólar que está perdendo valor. Mas se eles não fizessem isso e eles deixassem justamente o Franco Suíço se apreciar devido a essa demanda externa, eles provavelmente matariam ali as empresas exportadoras, só teriam um monte de efeitos perniciosos na economia, no entanto, eles poderiam virar, não sei por causa da base monetária dele ser muito pequena, mas eles poderiam virar tipo o que aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos virou um país que exporta moeda. Ele perdeu as indústrias para a China, para outros lugares, ele está sofrendo meio que uma doença holandesa dentro da moeda, onde ele perde a capacidade produtiva e em troca, o que ele detém é o papel de imprimir moeda forte. E ele compra os produtos do mundo com aquela moedinha dele. Esse é o pecado monetário do Ocidente, como dizia o Jacques Ruef, o assessor econômico do Charles de Gaulle, um cara austríaco que estava na fundação da Montpellier Society, por sinal. Sim, exatamente isso que acontece. Os Estados Unidos exportam a inflação, eles podem receber produtos com uma dívida que eles emitem e que nunca precisa ser repagada. Esse é o privilégio exorbitante do dólar. Mas o que a Suíça poderia fazer para não ter que imprimir dinheiro e compensar um grande fluxo de capital para a Suíça é fazer o fluxo inverso. Bom, vocês estão mandando dinheiro para cá para comprar franco, eu mando para fora para comprar as empresas de vocês, ativos, etc. Poderia fazer isso. Para os suíços seria excelente, elas iam se tornar donos do mundo. Cara, vocês querem a minha moeda, beleza, eu quero os ativos de vocês. Mas compraram a Apple já, né? Só que faz isso via Banco Central, não via Cidadãos, né? Tem esse... Trazer aqui para o nosso lado de cá do Equador, o real tem alguns problemas além dos problemas do dólar, né? Muitos além, assim. E os problemas do dólar, ok, são problemas que afetam o mundo todo, mas o real afeta nós diretamente aqui. E ele provavelmente vai se deteriorar mais rápido que o dólar por outros problemas que o real tem. Eu não sei se a gente vai mergulhar hoje aqui, mas existem soluções para o real não entrar nesse buraco que o mundo está entrando ou seria melhor, por exemplo, alguma solução tipo dolarização é melhor a gente pegar o dólar como alguma referência para nós, deixar o dólar aqui parado para não deixar nas mãos do Bacenha aqui porque pode a coisa degringolar mais rápido. Pois então, vamos lá. O Leandro Roque dizia que o plano real foi uma excelente oportunidade perdida de dolarizar o Brasil. E o Gustavo Franco respondeu a esse artigo dizendo que nunca tinha recido uma crítica dessas sobre o plano real. Eu concordo com o Leandro Roque e eu complemento isso com uma frase que eu venho dizendo recorrentemente, que o Brasil não tem maturidade para ter moeda própria. E a gente está vendo isso na prática. Seria melhor dolarizar ou ter de alguma maneira um câmbio fixo ao dólar ou algo assim? Seria melhor no curto prazo? Não teríamos essa oscilação brusca do câmbio e toda a volatilidade que temos que para a economia real é desastroso. Mas ao mesmo tempo, com a nossa indisciplina fiscal, qualquer regime cambial vai fracassar no longo prazo porque o Banco Central vai ter que jogar a toalha e abandonar aquela paridade que foi definida previamente. Então, sem a disciplina fiscal, a moeda vai sempre ser matada. Não tem como. A solução seria mais tirar o curso forçado que a gente possa utilizar o dólar do dia a dia, né? Isso seria uma solução melhor. Qual é a minha solução? O pessoal pergunta, bom, para o Brasil o que seria melhor? Olha, seria não ter o nosso curso forçado de real, permitir livre circulação de moedas, aí o Banco Central vai ter uma concorrência, ele vai precisar ter uma política monetária mais austera, aí o pessoal diz, ah, não, mas aí os juros do governo iria para 15, 20%, mas tem que ir porque ele gasta muito exatamente. Mas é o que liga é isso, vai emprestar para um bêbado. Mas é exatamente isso. Tu empresta com juros altos para um bêbado. A moeda mascara, de certa maneira, por algum tempo, a nossa indisciplina fiscal, o déficit elevadíssimo. Então, sim, seria melhor esse arranjo. E agora a gente está até talvez caminhando um pouco nessa direção, eu estou aguardando para ver, porque passou o marco do câmbio, né? que é uma lei muito boa, porque traz um pouco de sanidade no que era um manicômio de regras cambiais, normativas, assim, desde a década de 20, um negócio bizarro. Então, eles estão reformando tudo isso e unificando as regras cambiais, esse é o marco do câmbio. E, ao mesmo tempo, acelera o processo para permitir que brasileiros tenham contas em dólares no Brasil, que hoje não pode, mas precisa de uma regulamentação do Bacen. Aí, alguns críticos desse projeto estão dizendo, ah, mas isso vai dolarizar o Brasil, pode ser ruim para o real e ruim para o Banco Central. Eu respondo, excelente. Excelente, que bom. Mas o Banco Central duvido que vai dizer, cara, agora qualquer um pode ter conta em dólar e quanto quiser. Eu acho que vai começar muito vagarosamente porque ele não quer matar a demanda pelo real, né? Então... Mas, isso até, isso já entra ali a porta das stable coins. Deixa, só antes uma coisa que eu não... Mas eu quero falar de outras coisas antes. Não, só porque eu não quero me esquecer porque eu falei da... Você estava falando antes da putaria dos bônus, dos banqueiros e tudo mais, mas houve um escândalo esse ano que acho que é até pior do que isso porque os diretores do Federal Reserve foram pego... Pego não, eles divulgaram nas suas declarações financeiras que estavam tradando ações, ETFs, títulos financeiros, instrumentos financeiros, alguns dos quais o próprio Fed comprava em seus programas de emergência, etc. Assim, cara, é uma putaria. É uma cara de pau e aí o pau dizendo lá, cara de pau, eu tenho que dizer agora, o Jerome Powell dizendo, não, realmente passou, não está de acordo com a nossa governança, temos que reformular. Precisa de governança para isso, sinceramente. o bom senso não basta, puta que pariu. Na política não basta. o espírito de vira-lata agora que eu vou falar agora que começa... Isso tu espera de um diretor do Bacen, de alguma coisa da América Latina, da Argentina. Eu não esperava que os caras fossem fazer isso tão escancarado. Descarado. Não, foi escancarado. Descarado. Não, tanto que dois se demitiram. Tá, mas vocês esperavam algo? Não, eu espero que eles sejam sujos. Fiquei surpreso, jamais esperado. Nunca. Eu espero que eles sejam, que eles seriam sujos, mas não escancarados. Não caí tão simples. Isso que é o sistema perverso. Então, mas enfim, vamos lá. Tu falou aí sobre os brasileiros terem dólar, né? Pode o Banco Central fazer ou não stablecoins vão comer o mercado esse de dólar, ao meu ver, se não conseguirem fazer uma proibição global. Em parte já está, né? Explica um pouco o que é stablecoin. Você quer que eu explique? Explica tu que é o cuidado. Então vamos lá. Stablecoin é uma moeda estável. Não é um especialista. Te permito que você... Stablecoin é uma moeda estável que é um instrumento bancário, é um passivo bancário, só que ele é emitido não na forma usual, como depósitos bancários, mas sim como tokens em blockchains. Então, por exemplo, a principal stablecoin é a Dollar Tether, que é emitida pela Tether Limited, baseada em Hong Kong, e ela recebe dólares na conta bancária tradicional dos seus clientes e ela emite um passivo na forma de um token registrado na rede do Ethereum ou qualquer outra. Então, essa stablecoin, essa moeda estável, só existe em blockchain e ela circula em blockchain do Ethereum e vários outros. Então, por definição, é um sistema global que está circulando e qualquer um pode ter acesso a essa stablecoin sem precisar pedir autorização para ninguém. Tudo que ocorre em blockchain, cria uma carteira, recebe e pronto. Mas é um sistema semi-centralizado, porque é híbrido, tem uma emissora central, é uma empresa, mas o passivo dela circula nesse sistema disruptivo blockchain. E tem vários outros, nos Estados Unidos também tem aí o SDC. Mas o ativo delas são dólares. O ativo dela é dólar. Ou outras cripto. É, deveria ser. Se ela emitir o dólar, deveria ser ativos em dólares os mais seguros e líquidos possíveis. Tipo, títulos do Tesouro Americano os mais curtos. Deveria ser isso. Então, ela tem uma clearance lá que ela detém isso, que ela tem que comprovar que ela tem aquilo. Exatamente. Deveria comprovar. Eu sempre falo deveria, porque a Tether Limited é uma polêmica há anos nesse mercado e eu tenho desconfiança porque eu não acho que ela tem 100% de reserva em dólares em ativos líquidos e seguros. Segue o mesmo problema já existente. Não, não. É uma diferença. Tem uma linha, amiguinho. Só compra Tether se tu quer, né? Não, não. Exato. 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 Mas, então, as stablecoins elas estão crescendo a ponto de hoje, somando todas, o Tether tem cerca de 75 bilhões de dólares emitidos no final de 2021. A USDC, que é a segunda, que é emitida pela Circle em parceria com a Coinbase nos Estados Unidos e a mais regulada, ela tem mais de 41 bilhões de dólares emitidos. Então, já está quase, já está mais da metade. Então, crescendo o mercado todo, já tem 130 bilhões de dólares emitidos. Está grande. Cara, isso é, se multiplicasse pela nossa cotação, bota 6 para facilitar. Cara, isso é um dos maiores bancos brasileiros. Sim. Privados. E ela... Dos 5 maiores. E está sendo usado como um meio circulante, assim? Está sendo usado como um meio circulante, como forma de reserva, como forma de transferência internacional. Então, é por isso que esse vai ser o principal foco de regulação nos Estados Unidos e no mundo em 2022, na minha opinião. É regular as stablecoins. Eu acho que eles estão muito mais preocupados com as stablecoins do que Bitcoin, para eles, é ouro. Eles não estão, não parece estar muito preocupados com a tese dos Bitcoiners. Concordo. Mas eu queria, e isso é interessante pensar se o Brasil pode regular ou não regular, mas queira ou não, tu vai poder muitas vezes fazer a conta e ter a Tether e ter a USDT, independentemente se o Banco Central quiser ou não. E quanto pior ficar a moeda local, mais incentivo econômico tem para as pessoas procurarem essas alternativas. Perfeito. Tu acha que o poder dos reguladores está diminuindo de fato? Sim e não. Acho que hoje o cidadão tem mais alternativas, mas a regulação ela atua onde ela consegue e aí atua efetivamente sobre as empresas estabelecidas em cada jurisdição, sobre os cidadãos, então ela tem um poder coercitivo para impor a sua regulação, mas ela não consegue fazer com que a tecnologia pare de funcionar, porque ela está descentralizada. Tipo, quando era, no passado, teve o Liberty Reserve que emitia dólares lastreados em prata, era uma empresa que emitia e o sistema também era de domínio da empresa, então basta intimar ela, ameaça o cara, como aconteceu e pronto, acabou essa alternativa. Hoje, a tecnologia em si... Aquela prata está num lugar também? É fácil tu ir lá? Exato. A tecnologia em si hoje ela está dispersa, não tem como parar ela, então o regulador tem mais dificuldade de encerrar esse tipo de válvula de escape que eu vejo sempre como importante. Mas tem um node só, né? Tem um node só. Dá pra tu ir num node? Não. Ela roda em vários nodes? Sim, porque ela está rodando na rede do Ethereum. Depois que ela foi emitida, ela está circulando. Entendi. Então se for lá no cara, tá, mas se for lá no cara, pega os dólares dele lá também rebende a confiabilidade. O que pode acontecer algo interessante com o que aconteceu com a Somália, por exemplo? Digamos que a Tether Limited seja intimada e conseguem encerrar as atividades deles. Será que eles vão conseguir restituir 71 bilhões de dólares emitidos pra todo mundo que tem stablecoin? Será que todo mundo que está em posse dessa stablecoin vai querer ah não, agora manda pra minha conta bancária? Será que todo mundo tem conta bancária se quer? Então, possivelmente a gente poderia entrar num cenário onde por isso que eu comparo com o da Somália onde o emissor desapareceu aquela moeda nunca mais vai ser resgatada mas também não vai ser mais emitida. Então ela segue circulando nos seus 71 bilhões pode manter algum valor como aconteceu com a Somália quando o Estado colapsou acabou o Banco Central não emitiam mais a moeda da Somália mas o estoque que estava em circulação seguiu tendo valores sendo usados. Sim, sim, sim. Acho que pode ser algo parecido. Pode ser isso. Mas em primeiro é impressionante como o dólar é forte mesmo porque essas moedas todas, stablecoins estão ligadas ao dólar e isso ao meu ver ele aumenta o poder dos Estados Unidos. Pois é, de fato. Só que ao mesmo tempo os Estados Unidos e todo o sistema financeiro grudado a isso ele sofre com o contágio conectado a essa moeda. Se houver um problema enfim, imagina se eles vão lá e proíbem da noite para o dia Tether e qualquer outra dessa Coinbase vão matar todas elas. Tipo, eles podem derrubar o mercado significativamente não podem? Esse começa a ser um risco e uma preocupação dos reguladores é dado o tamanho que esse negócio já tomou será que não pode impor um risco sistêmico e está crescendo? Então é essa a preocupação. Vamos comprar em Tether aí, pessoal. O pau naquele o pau naquele gif lá do cara que está a guriazinha que está olhando a casa pegando fogo aquele sorrisinho maroto e tudo pegando fogo no fundo. Não, é que Let them burn. Não, não. Já está pegando fogo mesmo e está pelo sistema Fiat. E uma das coisas que mais pega fogo que eu queria te perguntar antes é até para a gente ver se tem uma solução a inflação. A gente comentou antes os efeitos econômicos da inflação, né? Mas tem vários austríacos inclusive o putz o Saif Danamus que defende que e não só ele tem o Guido Holstmann que defende que a inflação tem efeitos ruins na cultura total e que baixa baixa a preferência temporal das pessoas. Puxa explicar um pouquinho para nós isso? O Guido Holstmann tem, para quem não conhece o Saif Danamus escreveu um livro chamado The Bitcoin Standard o padrão Bitcoin a alternativa descentralizada para os bancos centrais e o Guido Holstmann que é um economista alemão lecionando a França em Angiers escreveu um livro muito bacana chamado The Ethics of Money Production a ética da produção do dinheiro e em um dos capítulos o Guido fala sobre o legado cultural e espiritual da inflação e realmente a gente vê isso onde uma economia inflacionária e quanto mais inflacionária piores são esses esses efeitos são mais deletérios ainda e mais visíveis isso realmente gera uma série de comportamentos nas pessoas na sociedade que são ruins tanto do ponto de vista do convívio social da harmonia e paz social quanto da prosperidade do enriquecimento de uma economia de uma nação e aí tem a ver com a preferência temporal porque a inflação significa o dinheiro perdendo o poder de compra quanto maior a inflação o incentivo para o cidadão é gastar o dinheiro rápido no limite é como ocorria no Brasil na década dos anos 80 90 aqui no sul a gente chamava de rancho o sujeito recebia o salário literalmente corria para o supermercado e gastava o máximo possível para estocar a comida porque a comida ia reter mais valor do que o dinheiro então isso é um incentivo muito perverso que acaba incutindo uma orientação para curto prazo enorme para que eu vou poupar o incentivo é não poupar é gastar e a poupança é o passo inicial para uma economia crescer você poupa para poder investir com isso você investe aumenta o seu capital os seus bens de capital torna a economia mais produtiva portanto mais orientada para o futuro onde você consegue assim crescer e aumentar cada vez mais a riqueza de uma a produtividade é a riqueza de uma sociedade mas quando o incentivo é o contrário não poupe claro que você vai conter o potencial de crescimento que teria uma economia esse é pelo lado econômico seria a riqueza padrão de vida o lado cultural do convívio é esse no extremo que a gente via na década de 80 que a gente vê ainda agora onde os produtores são jogados contra os consumidores e essa essa tensão é uma luta social que a gente vê literalmente os caras lutando cometendo um plano cruzado o cara querendo fechar o supermercado dando voz de prisão para o cara se achando um herói porque ele estava fazendo um ato corajoso e correto quando aquilo era uma verdadeira aberração e o culpado estava lá em Brasília ou os culpados em Brasília e aquilo não ia resolver a inflação então realmente gera uma luta de classes ou uma luta gera uma luta entre os indivíduos a classe é a classe produtora e trabalhadora e a classe estatal que vive dos impostos essa é a luta de classes mas gera realmente uma luta social terrível e o empresário é visto como um homem mau claro ele que está remarcando o preço quem é que aumenta o preço é ele quem é que disse agora não é mais dois é quatro filho da mãe está querendo lucrar em cima de mim sim mas o empresário é vítima também e é por isso que eu sempre insisto na questão da inflação sobretudo por causa disso é realmente tem um legado cultural espiritual que é muito pernicioso muito muito e nesse livro o Rusman ele explora muito bem essa parte que é fundamental é isso é impressionante a desconfiança do empolado e isso não aparece em nenhum índice de inflação nenhum economista mainstream nunca falou acho que sobre isso nunca vi pelo menos pode ser ignorância minha mas é impressionante como passa reto já mas daí vamos entrar na seita lá do bitcoin tem muito bitcoiner que fala que ao adotar o padrão bitcoin e passar enfim passar pelo menos por quatro anos para pregar um ciclo de corte da emissão monetária que pega uma valorização enorme e tal que a pessoa primeiro ela já está agora com muito mais capital e ela tem e ela para de se preocupar com o curto prazismo ela não está correndo mais atrás do dinheiro isso é só um parêntese isso é uma coisa bizarra da inflação que só a inflação estatal as pessoas não percebem mesmo isso foi ouvindo muito o Amusa ele fala sobre isso tu passa a vida inteira lutando para acumular capital e sair da miséria e sair da miséria ganhar dinheiro deixar um patrimônio para tua família deixar uma vida melhor para teus filhos e daí tu terminou de trabalhar tu tem que trabalhar mais para compor financeiramente e correr atrás do que a inflação está te tirando então tu quer preservar valor então agora vai trabalhar duas vezes tem que trabalhar mais de uma vez para manter o mesmo real então é bizarro isso mas voltando para quem é o bitcoiner lá que está há mais tempo investido seu patrimônio subiu o cara teoricamente dizem essas pessoas para de se preocupar com esse curto prazismo e passa a se preocupar em questões muito mais enfim de longo prazo e tal tu acredita isso tu sendo um bitcoiner de longo prazo aí tu se sentiu alguma alteração eu acho que tem um pouco disso sim acho que é uma acaba na margem acho que dá um pouco dessa esse sentimento é o legado cultural do bitcoin é a orientação para o futuro eu acho que é a própria cultura pop do bitcoin você não gasta bitcoin você sempre acumula jamais vende é o rodler segura para sempre e na verdade ninguém segura para sempre então acho que tem um pouco disso sim acaba estimulando a pensar mais no futuro e poupar mas o que eu acho que é interessante que o o acúmulo do bitcoin ou o ganho de poder de compra para mim é a melhor refutação daquela ideia dos que tem medo da deflação que dizem não se a moeda ganha poder de compra isso é muito ruim porque você nunca gasta ela você vai sempre postergando consumo e nunca mais gasta mas na verdade é exatamente o oposto quando o bitcoin sobe de valor e está mais valorizado é que você consome mais você pode gastar menos bitcoin mas você consome mais e comigo ao longo dos anos foi exatamente isso os períodos que o bitcoin subiu mais de preço foi o momento que eu gastei mais investi comprei uma coisa comprei sei lá algo que eu queria algo de um valor maior e o período que o bitcoin estava lá em queda cara eu me abraçava ele agora que eu não vendo jeito então foi o contrário o Willy Wu que é um analista de on-chain ele fala sobre a distribuição vindo um podcast ele comentando a distribuição das moedas que é uma questão interessante a gente pensa justamente aqui no Rio Grande do Sul para quem está vendo de fora tem uma frase no interior que fala que reforma agrária se faz no quarto e que obviamente uma época que as pessoas tinham muito mais filhos então o patrimônio se acabava se dividindo mas o ponto é mas entenderam? espero que tenham entendido o ponto é o ponto é que mas é real e é assim que se dividiu você vai ver os registros históricos das terras brasileiras elas eram acumuladas em poucas famílias e com o tempo foi se quebrando isso se dividindo e no bitcoin ele fala que isso acontece que os caras que estão há muito tempo o ganho que o cara teve é tão absurdo que daí ele obviamente vai vender alguma parte do stash dele para comprar uma casa para fazer uma vida então mas eu queria te perguntar sobre essa deflação porque isso é o maior medo dentro da classe econômica nas economistas tem um medo horrível de deflação é tipo é a pior coisa do mundo que pode acontecer é o grande fantasma é o grande fantasma eu entendo que no sistema para o banco central e para os bancos talvez deflação seja um problema porque a partir do momento que tem um estourou alguma coisa o que mais falta é justamente dólar todo mundo está correndo para o dólar e se eles não injetam dólar para suprir isso vai cair todo o castelo de cartas nesse jogo os preços tem que se reajustar então existe uma deflação boa e uma deflação ruim sim acho que até essa é uma boa dicotomia deflação boa e deflação ruim a boa é aquela que é natural do crescimento econômico onde a economia se torna mais produtiva ao crescimento econômico significa que há maior produção de bens e serviços portanto maior abundância de mercadorias é natural que elas custem menos o preço delas caia maior abundância de bens menor tende a ser o seu preço mantendo constante a quantidade de oferta de moeda ou seja o crescimento econômico ele é inerentemente deflacionário tecnologia é deflacionário essa seria a deflação boa e ela já acontece em várias indústrias a de TI é sempre a mais emblemática disso que já vive um ambiente deflacionário em décadas computador telefone tudo fica mais potente com melhor qualidade ano após ano e mesmo assim o iPhone se é custando mil dólares bom daqui a pouco vai um pouquinho mais por causa da inflação desses últimos dois anos mas via de regra é um setor já que vive em deflação a deflação ruim é aquela associada a contração monetária onde voltando ao processo bancário que a gente explicou quando há a criação a expansão do crédito um empréstimo aquilo foi uma criação de dinheiro é uma expansão monetária quando aquele empréstimo é repagado há uma contração monetária o valor pagou pagou a dívida é o registro contábil inverso um cancela o outro destruiu o dinheiro então a expansão do crédito cria moeda o repagamento do crédito destrói moeda ou o calote do crédito também destrói moeda o problema é que o sistema bancário da forma como hoje ele está estabelecido ele estimula uma expansão quase que desenfreada do crédito que por sua vez contém as sementes da sua própria contração monetária expandiu demais emprestou para muita gente que nem precisava tomar empréstimo que nem poderia tinha um péssimo score de crédito gerou um boom econômico uma bolha daqui a pouco vem o efeito inevitável da recessão onde as dívidas precisam ser repagadas amortizadas e há uma contração monetária então a expansão monetária inerentemente gera uma contração monetária é uma força para gerar uma contração monetária e isso é deflacionário está diminuindo o estoque de moeda o aumento da oferta de moeda é inflacionário a diminuição da oferta de moeda é deflacionário essa é deflação ruim mas que ela acaba acontecendo por conta do sistema que a gente vive e aí a questão é ela é ruim? é porque também vai gerar perturbação na economia vai gerar quebra de empresas vai precisar de um reajuste dos preços relativos vai gerar demissões vai gerar quebra de empresas bancos talvez quebrem mas faz parte do ajuste natural por conta dessa expansão do crédito prévia frustrar esse processo que me parece ser equivocado porque você acaba perpetuando desequilíbrios e mantendo viva empresas gente que não poderia estar viva nessa economia e é o que a gente vê acontecendo nos últimos 70 anos não que o urso quer que as pessoas morram ele está falando que as empresas morram exato as empresas faz parte é o processo de destruição criativa lá do Schumpeter é assim que a economia funciona só que quando há um boom muito assim estrondoso como foi década de 20 a deflação que vem depois ela é muito forte como foi na grande depressão então ali foi uma deflação muito ruim foi muito severa porque o boom anterior tinha sido muito impressionante e ali como ainda era um padrão ouro era difícil dos bancos centrais e governos conseguirem estimular aquela oferta monetária e imprimir mais dinheiro é ouro como é que a gente vai imprimir dinheiro não tem como aí está parte da grande depressão não apenas aí nos últimos anos não tem mais limite então o governo imprime dinheiro e a deflação ruim embora necessária nunca acontece será que ela pode ser postergada para sempre esse é o argumento que eu defendo que não porque no limite o que vai acontecer aquilo que eu descrevi antes então vamos estatizar quase tudo empresa não quebra dívidas não são não dão calote os ativos não podem cair de preço o banco central vai ter que comprar tudo vai ser dono de tudo no limite extremo é isso mas tem um outro efeito pernicioso da inflação que é justamente aquela questão que a gente comentou lá no início que é a inflação ela faz valorizar os ativos escassos logo as pessoas que tem posses são beneficiadas de certa maneira pela inflação sim e ao mesmo tempo quem tem dívida também é beneficiado pela inflação porque a dívida é corroída através da inflação no entanto quem não tem nada vai justamente ter uma perda de poder de compra e ainda mais considerando um cenário onde todas as pessoas que a gente estava falando são ignorantes em teoria monetária qual é a consequência política disso é eleição muitas vezes de gente mais redistributiva não tem dúvida esse é o incentivo tu não acha que a gente vai caminhar pra uma década não só inflacionária mas uma década muito mais socializante digamos assim pra dizer levemente socializante é a gente já tá nisso né assim honestamente dá pra ser pior sempre dá pra ser pior o Chile o Chile e o Peru que eram os que estavam na frente foram viraram absurdamente agora a verdade é verdade que eu tenho me dado conta talvez tenha sido um insight meu talvez uma revelação dos últimos tempos é que é aquela história do que a liberdade e o intervencionismo e aí eu não quero diferenciar entre intervencionismo de direita ou de esquerda é intervencionismo anda em pêndulo assim você vai de um extremo ao outro às vezes estamos num ambiente com mais liberdade e volta um ambiente com mais intervencionismo e agora a gente foi muito rápido pra um ambiente com muito mais intervencionismo por conta da pandemia tudo que a gente já tá sabendo é aí isso acontece talvez em nível mundial às vezes mais em nível local agora pro Chile agora pro Peru Brasil ano que vem não sei Estados Unidos agora foi mais intervencionismo sem dúvida mas alguns países tem uma governança um pouco melhor que impede uma enfiada de pé na jaca mais derradeira tipo a gente tá vendo toda a polêmica lá nos Estados Unidos em torno do pacote do Biden o BBB que os caras definiram que é o Build Back Better era 2 trilhões de dólares vários programas e o Joe Manchin que é um senador democrata disse agora na última semana cara não vou apoiar o cenário que tá é muito gasto tem inflação não vou apoiar foi um revés político seria mais um pacote intervencionista geraria mais inflação sem dúvida mas por enquanto está em stand-by então alguns países conseguem impedir um intervencionismo ainda maior mas tu acha que é sustentável isso? Estados Unidos tá com quantos trilhões de dólares de dívida? 25? 26? sim mas vai 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 estar se pagando com inflação daqui a pouco a gente tá se pagando com inflação essa é verdade é assim que a dívida global vai ser paga? é vai imprimir e pagar a moeda vai pagar a via moeda já tá acontecendo já tá acontecendo e o dólar vai sair lá na frente como campeão ainda assim comparado com as outras porque tem um ativo que vai consertar o mundo pois é essa é a pergunta vai consertar o mundo ou não vai consertar o mundo? vamos falar vamos falar dele eu acho que eu sei o dogecoin é doge é doge que se fala? eu não sei acho que é eu também não sei mas voltando a gente já teve outros períodos em que os estados se endividaram muitíssimo na segunda guerra mundial os estados as nações destruídas se endividaram muito era outro ambiente social demograficamente falando completamente diferente também então a pirâmide demográfica muito positiva hoje a gente não tá nesse momento a pirâmide demográfica ela é terrível pra um cenário de estado endividado mas explica isso pra quem não entendeu essa a população está envelhecendo menos gente entrando no mercado de trabalho pra quem está saindo do mercado de trabalho então menos gente pra sustentar pessoas que não estão produzindo então a produção de quem trabalha precisa sustentar quem está trabalhando e quem não está trabalhando esse é o problema até eu falo em produção não em déficit fiscal e monetário pra as pessoas entenderem que no final das contas a moeda serve pra trocar por bens e serviços então se a economia não produz bens e serviços não tem como sustentar todo mundo antes a pirâmide demográfica era as pessoas as famílias sendo muito mais filhos estão aumentando a base da pirâmide claro que as pessoas envelheciam mas estava nascendo mais pessoas então a população aumentando hoje a população não está aumentando a própria China é bem possível que a China tenha alcançado já o seu pico de população e esteja em declínio demográfico como tudo a China a gente não sabe a real noção das estatísticas morreu menos gente na pandemia na China do que no Distrito Federal acho que foram menos de duas mil pessoas foi menos que no Distrito Federal eles são muito bons e não morre ninguém há 18 meses eu acho impressionante é um negócio bizarro os caras são muito bons mas a ironia é que eu estou afiadíssimo sarcasmo mas voltando então não temos mais bônus demográfico em quase nenhum país desenvolvido nos Estados Unidos pela natalidade pela taxa de natalidade não seria mais pela taxa de fertilidade não seria mais pela imigração e o Japão também não tem bônus demográfico na China também não então como é que vai pagar essa dívida agora com mais produção de quem está nascendo vamos todo mundo criar mais filho para aumentar a produtividade ou um ganho brutal de produtividade por meio da tecnologia poderia quitar essa dívida em teoria é possível mas esperar por isso não é fácil então é mais provável que essa dívida toda seja paga via inflação é o calote branco eu vejo muito até uma ideia para os banqueiros centrais estiverem nos vendo vocês podem dar ticket te dar dinheiro para quem tiver filho pronto é mais uma maneira de tu dar dinheiro para a economia entendeu e daí financiar as pessoas para ter mais gente para sustentar a base no final das contas não vai dar certo mas vai demorar bastante tempo até implodir mas daí a gente citou antes esse ativo mágico que muita gente fala que é bitcoin fixes this bitcoin resolve isso bitcoin corrige tudo corrige tudo é então é uma panaceia supostamente por quê? porque supostamente para a visão de muito bitcoin o problema original está na moeda por isso eu tenho conversas com pessoas ligadas à política do meio liberal e tal e o pessoal está sempre discutindo muitas vezes as coisas que a gente vê que estão no twitter ou enfim coisas polêmicas é o absorvente grátis mas não querem ninguém quer falar do banco central ninguém quer falar da política monetária inflacionista então tipo me parece muitas vezes que a gente está discutindo é o copo em cima da mesa enquanto o prédio está pegando fogo será que é tão politicamente inviável tu explicar para as pessoas a importância de uma moeda forte voltando ao tema que eu já tinha comentado e é importante uma moeda forte assim tu acha que tem essa importância toda? boa não tem dúvida acho pela questão do a orientação para o futuro a a possibilidade de o incentivo à poupança ao investimento o legado cultural espiritual que a gente já falou tem esses efeitos positivos não tem dúvida mas politicamente ensinar para as pessoas não é fácil mas acho que esse é um dos objetivos do meu canal é justamente isso também ensinar sobre inflação sobre dinheiro e a forma assim sarcástica e até dogmática dos bitcoiners ah o bitcoin fixa esse bitcoin conserta isso parte é verdadeira porque por trás disso dessa frase está a noção de o problema está na moeda sim e a moeda não sendo forte sendo abusada como ela pode ser hoje é justamente a moeda estatal que permite tudo o que está aí é o grande em inglês eles chamam do the big enabler é o possibilitador disso tudo é o dos programas insustentáveis é de guerras é de auxílio emergencial não vou entrar na crítica social era necessário não era enfim é os empréstimos para os amigos do rei via bnds construção da obra pública que liga lugar nenhum para qualquer lugar para o político inaugurar e ganhar voto enfim é esse sistema que acaba permitindo tudo isso então você corrigindo a moeda seria uma amarra que acabaria impondo uma disciplina muito forte à política ao estado ao avanço dos governos acho que é nesse sentido que o bitcoin conserta muita coisa ou a moeda forte ou a moeda livre é o que eu digo o bitcoin hoje representa a ideia de moeda livre mas eu sempre vou além e digo que o objetivo é liberdade monetária me parece que hoje o bitcoin é uma grande alternativa e é o vencedor nessa batalha porque hoje não há liberdade e ele contorna as restrições de certa maneira e permite que ele exista então ele funciona como uma alternativa mas o ideal que nós deveríamos buscar é o de liberdade monetária de escolha de moeda de produção de moeda é nesse sentido e o bitcoin isso tudo pode ser uma alternativa que está sendo construído em paralelo por isso eu acho que o safe do Inhamus ele foi muito feliz no título porque é alternativa descentralizada a tudo que está aí vai tomar conta da noite para o dia não vai mas acho que paulatinamente ele vai se desenvolvendo e vai cada vez mais se viabilizando como alternativa onde em algum momento digamos o dólar vai chegar daqui sei lá 50 anos ou 100 anos o dólar finalmente colapsou pegou fogo tá bom a gente está aqui com o nosso dinheiro o bitcoin está funcionando bem pode morrer não estou dizendo que isso vai acontecer mas é uma possibilidade teórica vamos exercer a futurologia aqui com prazer então pensando ali num cenário tem um ótimo artigo para quem não leu que é o bullish case for bitcoin o caso como é que se fala bullish é o caso otimista o case otimista para o bitcoin o case otimista do vj boyapari que ele fala sobre as diferentes fases da monetização que é uma coisa que eu nunca nunca tinha lido e eu achei sensacional que ele explica justamente que o dinheiro primeiro as propriedades da moeda unidade de conta reserva de valor e meio de pagamento são questões que vem não necessariamente as três numa vez só o bitcoin ele está sendo hoje promovido como uma reserva de valor ligada muito tipo ouro digital e depois disso a gente passaria para um meio de pagamento eventualmente virando unidade de conta se bem sucedido tu enxergas essa possibilidade de o bitcoin realmente ser um centro gravitacional que ele vai um buraco negro nesse sistema financeiro que ele vai devido aos seus incentivos econômicos e passando em termos de valorização de mercado um ativo por vez prata já foi ouro 10 trilhões depois ativos imobiliários 100 trilhões tu acha que vai acontecer dessa maneira gradual que vai incorporando os ativos para dentro dele sugando isso sim e não você está virando economista responde depende que o corecon já vai te multar on one hand qual era o presidente que dizia isso que ele queria ter o acho que era o FDR também que dizia que ele queria um economista de um braço só porque sempre que ele vai falar com um economista o cara diz ah não sei o que mas na outra mão on the other hand vamos lá então depende primeiro eu acho que tem uma visão errada dessa forma talvez porque eu entendo que o Bitcoin pode seguir ganhando valor cada vez mais e a ponto de ter um market cap acima do ouro sim seria hoje 11 trilhões de dólares pode talvez um pouco mais 15 pode mas um ativo ser moeda é diferente de ele ter um maior valor de mercado porque se a gente pensar se a comparação é como moeda faz sentido comparar o Bitcoin com o market cap do ouro ou o market cap da Tesla ou o market cap da Apple faz sentido comparar o Bitcoin com outras moedas e a comparação quando a gente faz da base monetária hoje o Bitcoin está na quinta ou sexta colocação em tamanho de base monetária a primeira acho que a China ultrapassou o dólar em base monetária talvez porque o câmbio esteja um pouquinho sobrevalorizado e o dólar é o segundo agora está em 4 trilhões se não me engano depois do ano passado mas quando a gente olha pela ótica da moeda não importa muito o estoque total porque importa que a moeda seja divisível que possa ser transacionada em qualquer montante e não muito o valor da moeda o preço da moeda e quando algo se torna moeda ela é a função ela é a razão de troca de todas as demais e aí perde total sentido essa análise de market cap é como pensar qual é o market cap do dólar hoje a base monetária é 4 trilhões então o dólar é menor do que o ouro não o dólar é a moeda é a unidade de conta o ouro não é mais a unidade de conta o dólar é então o jogo é diferente eu entendo realmente uma coisa que eu nunca consegui resolver é realmente quando é que acontece essa transição para o dar de conta perfeito pra mim essa questão chave eu nunca li o artigo do VJ eu conheci ele há muito tempo mas eu curiosamente escrevi um artigo as perguntas de patrão escrevi um artigo logo depois do dele e que acho que tem muitos dos mesmos conceitos foram cinco partes escrevi em inglês até a primeira vez depois eu fiz uma palestra só onde eu analiso exatamente essa ideia de monetização de um ativo que pra mim é o ponto que quase todos os economistas perdem de vista quando analisam o fenômeno do Bitcoin por isso que desde o início eu fiquei tão fascinado pelo assunto porque eu adoro o estudo do dinheiro e quando eu vi o Bitcoin foi essa a sensação que eu tive cara, a gente está testemunhando o nascimento de uma nova forma de dinheiro ah, vai ser moeda ou meio de troca e universalmente aceito não sei mas potencialmente pode ser isso então a gente está vendo isso nascer do zero cara, isso é fantástico como um economista não oficialmente declarado no Brasil um estudioso um estudioso e quando a gente estuda a evolução do dinheiro nenhuma mercadoria se torna dinheiro da noite pro dia há um processo evolutivo então algo é percebido como valioso pelas suas propriedades intrínsecas pra algum uso específico ou daqui a pouco porque pode reter valor ao longo do tempo na ótica de reserva de valor depois ele passa a ser usado como meio de troca e sendo mais usado como meio de troca ele também passa a ser percebido como mais reserva de valor num processo que vai se retroalimentando e o último estágio é a unidade de conta onde todos os bens serviços de uma economia passam a ser precificados em função daquela mercadoria é quando ela atinge a liquidez máxima ou a liquidez absoluta liquidez no sentido do seguinte que é importante até explicar se eu comprar esse iPhone aqui por 5 mil reais sei lá qual é o preço que está comprei por 5 mil reais se eu quiser vender ele imediatamente por 5 mil reais não vou conseguir provavelmente vou ter que dar um grande desconto a 4.500 não preciso vender agora a 3.500 ah tá bom toma então ele varia muito de preço se eu preciso me desfazer do bem muito rapidamente esse é o problema da liquidez de um ativo o dinheiro tem liquidez absoluta se eu te vender isso aqui por 5 mil reais eu recebi 5 mil reais se eu quiser vender os meus 5 mil reais ele vai ser vendido por 5 mil reais o dinheiro não vai perder nenhum valor nesse sentido essa é a liquidez absoluta do dinheiro quando ele atinge esse nível de liquidez aí sim que ele acaba se tornando unidade de conta hoje o único a única moeda do planeta que realmente é unidade de conta é o dólar tudo é precificado em dólar esse pra mim é um dos grandes feitos do século passado quando acabou o sistema de Bretton Woods e o dólar era precificado em ouro hoje o ouro é precificado em dólar loucura né sim realmente o mundo virou um sistema monetário padrão dólar não é mais ouro então isso pode acontecer com o bitcoin pra mim em teoria pode isso vai acontecer são outros 500 mas o vai acontecer isso que é a parte bacana depende da função empresarial definida pelo ressus huerta de soto que é a criatividade humana o empenho humano os empreendedores que estão sempre empreendendo e buscando atingir esse ideal então não é uma certeza mas a gente pode chegar e pode construir chegar até esse momento se vai chegar são outros 500 e é uma batalha bastante árdua mas pode chegar mas só pra te só pra reformular essa tua resposta tá vai te corrigir não não pra reformular essa tua resposta eu tendo autoridade suficiente pra isso se for se for alguma moeda tomar o lugar do dólar ou algum ativo tomar o lugar do dólar o mais preparado pra isso seria o bitcoin na verdade eu não reformulei a tua resposta eu reformulei a pergunta boa é uma boa pergunta e por isso que é importante entender estudar a evolução do dinheiro a história monetária porque aí a gente precisa entender quais são os fatores que fazem com que uma mercadoria se torne dinheiro quais são os atributos principais no passado quando não tínhamos o mundo digital a divisibilidade a maleabilidade posso transformar isso aqui numa moeda numa barra numa moeda menor uma moeda maior então são vários são vários atributos que uma mercadoria precisa apresentar pra se tornar dinheiro pra se capacitar esse posto de ser adotado como moeda a checagem de que aquilo é aquilo homogeneidade uniformidade tudo isso olhando por essa ótica cara o bitcoin é muito superior a tudo que nós temos hoje é o mais superior de todos é o melhor nesse sentido esses são os motivos que me levam a crer que é o principal concorrente é o first contender tá lá no topo da lista que pode chegar lá claro tem a questão política e tudo mais não é seu mérito mas do ponto de vista teórico e analisando os fatores que capacitam uma mercadoria pra serem adotadas com moeda pra mim o bitcoin sim reúne todos os melhores atributos e se a gente levar em conta que a gente vive na era digital era da internet faz todo sentido sim faz todo sentido então a minha resposta sim o bitcoin hoje é o principal pra mim nessa corrida mas como um bom austríaco que acredita também na livre concorrência na evolução da moeda pra mim o bitcoin não representa o fim da história monetária sim sim pode ser o próximo estágio acho que já é o próximo estágio pode ser a principal no futuro mas é o fim da história monetária parafraseando Francis Fukuyama não acho que é daqui a pouco algo pode substituir o bitcoin e como todo um bom liberal não acredita no fim da história ninguém está delineando o fim da história e como como é que é o historicismo que a gente trabalhou no livro do chamado da tribo nós temos os nossos patrões os caras que nos apoiam os caras que nos contribuem para gerar o nosso podcast antes de ler as perguntas que eles podem fazer perguntas tem um recado aqui que quase todos gostariam de te agradecer muito assim por tudo que tu produz por tudo que tu ensina eles a escola austríaca eu te agradeço demais lá no outro episódio eu não vou puxar até o saco de novo aqui que eu já puxei saco lá no episódio 77 então eu te agradeço demais por tudo que tu produz gratuitamente para todo mundo meus primeiros BTCs lá eu comprei por causa de ti então valeu por tudo abraço a todos os patrões valeu pessoal sinto-se abraçados temos várias perguntas aqui vou começar com a do Ramon na situação atual do mercado o pessimismo toma conta toma conta mesmo nos topos históricos quais ativos ou empresas ainda te deixam empolgados só a energia nuclear o cara te segue boa pois então eu acho que para quem faz stock picking análise de empresas seleção específica de empresas tem muitos negócios que podem prosperar para caramba independente do cenário porque faz parte é o DNA do empreendedor da inovação e a empresa pode prosperar mesmo na Venezuela com inflação seria melhor ser a inflação não tem dúvida mas mesmo em um cenário macro muito ruim a empresa pode se sair muito bem se sobressair sobre as demais então é preciso fazer um stock picking o sentimento pessimista em geral agora acho que está muito mais no Brasil por conta das eleições sentimento do momento mas a verdade é que isso traz oportunidades e é um pouco o que eu acho que a escola austríaca no início de quem começa a jornada da escola austríaca do liberalismo ela acaba sendo um pouco fatalista e traz até muito pessimismo no sentido o cara percebe primeiro ele acha que é o dono da verdade acho que descobriu a verdade científica e uma boa parte dela acho que descobriu mas o cara vê assim está tudo errado tudo é errado não vai dar certo isso aqui não tem que mudar certo imposto é uma porcaria a regulação está errada é muito estado é muito imposto e por um lado essa percepção está correta mas o cara não pode ser do tipo Schopenhauer que entendendo que a vida é sofrimento a gente precisa evitar o sofrimento se você apenas tem essa apreensão do mundo e se resigna e vai o mundo é uma porcaria então já era é uma visão muito pessimista da realidade então é preciso entender a realidade entender como ela funciona mas com base nisso também olhar o copo cheio e olhar o que pra mim é o outro insight brilhante da escola austríaca que tem a ver com o indivíduo e a infinita criatividade da mente humana e que é fundamental e que a gente vê que mesmo nesse ambiente caótico imprimindo dinheiro com regulação com estado interventor ainda assim a gente tem todo esse olha o nosso nível de riqueza material hoje o que a gente evoluiu padrão de vida expectativa de vida mortalidade infantil eliminação de doenças cara é tão fantástico a gente vive hoje em termos de progresso econômico tecnológico que é graças à mente humana apesar do estado não por causa do estado sim o pessoal vai dizer ah mas a internet foi só por causa da harpa lá tá bom ok mas não é por causa do estado que nós estamos aqui que nós estamos nesse nível de conforto material e de avanço tecnológico de padrão de riqueza e é preciso então entender por meio desse insight que a gente também consegue construir o futuro e a gente consegue contornar esses problemas e criar bons negócios boas empresas e prosperar mesmo no ambiente onde os governos fazem tudo errado sim então acho que é o lado fatalista e pessimista da escola austríaca precisa ser deixado de lado e o pessoal entender cara somos realmente indivíduos dotados de uma inata criatividade que é praticamente infinita e a gente pode criar muita coisa bacana e as soluções mais inimagináveis do planeta tentem assistir um vídeo do youtube na harpa então acho que é possível acho que é uma panazé mas é aquele negócio isso é uma coisa eu penso há muito tempo se tu estudou a escola austríaca e tu chegou a uma conclusão de que está tudo errado entendeu melhor a realidade então isso tem que se transmitir na tua vida no sentido que tu tem que ter algum ganho tu tem que ter um resultado melhor de quem não entendeu vou me aproveitar disso exatamente e acho que é dessa maneira que o austríaco também tem uma uma vantagem sobre os demais porque ele via de harga entende melhor a economia como o mundo real funciona consegue entender ciclos consegue entender mercado consegue entender as causas dos problemas e quais serão as consequências prováveis e com isso se posicionar seja no mercado seja na sua empresa seja na sua vida pessoal exato e acho que o insight outro insight importante também que eu tenho buscado falar muito sobre isso nos meus vídeos e cursos também é do indivíduo ser soberano independente do estado busque a sua independência ao máximo claro que a rua é estatal tem que pagar imposto para não ser preso e tudo mais mas ainda assim é possível se blindar ao máximo da intervenção estatal e acho que todo indivíduo que busca liberdade deveria primeiramente buscar essa independência do estado para não se preocupar o cara se não eu vejo que agora fim de ano nas famílias na tal pô é eleição ano que vem né pô porcaria pô é o Lula é realmente uma merda é mas agora é com o Alckmin pois é a política é podre ah mas o Bolsonaro é um genocida tá bom genocida ah então o Ciro projeto nacional piada assim fica realmente contaminado por esse pessimismo e a política que só vai ser coisa ruim e especialmente em debate entre famílias eu até eu imploro não debatam sua política no Natal fala sobre coisas vai lá depois do Natal isso é um ano novo mas enfim não tem porquê nenhum debate sobre política entre essa família vai sair algo bom eu tenho certeza absoluta disso com certeza então acho que é isso seja soberano como indivíduo e aproveite tudo que a vida pode dar e que a economia a inovação tecnológica e que hoje é fantástico viver o que a gente está vivendo em termos realmente de progresso tecnológico eu acho bacana o século passado o século retrasado mas eu não queria estar vivendo noutra época é verdade só um tratamento de dente já mostra a diferença tem uma dor de dente vai saber o que é isso é verdade pergunta do Hermes Stanislau poderia explicar o que é uma pirâmide financeira se existe diferença entre ela e o esquema Ponzi porque o Bitcoin não é nada disso por que o Bitcoin não é Ponzi eu confesso ignorância eu não sei se a definição de pirâmide e esquema Ponzi se tem alguma diferença para mim eu uso como termos intercambiáveis porque o esquema de pirâmide tem seu foi batizado assim por conta do Carlos Ponzi no século passado que fez um esquema que acabou sendo também definido como esquema de pirâmide onde precisa que mais pessoas entrem nesse esquema para o esquema seguir prosperando e quando ele para de entrar pessoas o sistema desmorona quando as pessoas começam a sair ele colapsa a maior parte dos esquemas de pirâmide tem essa característica então pirâmides financeiras elas precisam de que mais pessoas entrem para garantir os rendimentos das pessoas que já estão lá dentro e se o dinheiro para de entrar não tem como honrar o que o cara disse que ia pagar seja um rendimento já definido fixo ou variável mas é sempre aquela cenoura de rendimento completamente absurdo que nenhum investimento vai dar na vida então cedo ou tarde a pirâmide colapsa o Bitcoin não é uma pirâmide porque primeiro é um sistema descentralizado não há nenhuma promessa de rendimento compra quem quer não tem um operador central não tem retorno e se as pessoas saírem do sistema e acharem que é uma porcaria ele valer mil dólares ou cem dólares ele vai seguir funcionando mesmo com isso ele foi desenhado para funcionar com qualquer nível de preço ele já funcionou com nível zero de preço até inclusive claro que a segurança seria diferente mas a gente não precisa entrar em todo esse detalhe então o Bitcoin não é um esquema de pirâmide porque não é um esquema de pirâmide não tem muito como explicar além disso perfeito tem a do Leonardo mas isso não impede as pessoas os golpistas de fazerem golpes de pirâmide usando o Bitcoin como isso como usam reais como usam reais arte ações de empresas produtos de beleza também empreendedorismo empreendedorismo do mal o Leonardo pergunta como você vê o comportamento do Estado durante uma mudança de sistema de Fiat para Bitcoin caso ele ocorra questões policiais tipo policiais entrando em casa de pessoas com desculpas esfarrapadas para exigir as SIDS ou a transição vai ser menos apocalíptica ou tu nem pensa nisso pode ocorrer isso eu acho que não sinceramente é verdade mas hoje não há essa necessidade naquela época havia também uma necessidade de política monetária muito clara hoje existe menos além disso é digital é mais fácil de esconder proteger o seu patrimônio desse tipo de avanço mas eu acho que também tem um ponto que eu venho discutindo já há alguns meses ou anos até onde cara essa tecnologia o ativo ele está muito disseminado tem muita gente já com interesse financeiro nisso e tem nos mais variados setores e tipos de pessoas indivíduos classes classes no Estado fora do Estado empresa poder judiciário poder legislativo em todo mundo então vocês podem ter certeza que a Nancy Pelosi deve ter seus bitcoins seja por ETF ou direto se ela não tem o filho dela tem ou os netos então isso está muito disseminado e eu vejo quanto mais o tempo passa mais difícil politicamente Nancy Pelosi para quem não sabe é o Arthur Lira dos Estados Unidos exato boa definição e por sinal é uma das grandes traders do mercado até o pessoal fez uma conta nos líderes da Nancy Pelosi Trader acho que é o nome ou Tracker Tracker que segue os investimentos dela é fantástico porque é divulgado ela tem que divulgar com alguma periodicidade derrubaram a conta fantástico mas enfim então eu acho que um cenário como esse o Estado vai na casa das pessoas para buscar as carteiras poder acontecer pode eu acho pouco provável eu tenho só uma aqui do Arthur Weiler que é muito boa Fernando prevendo que próximo movimento da economia prevendo próximo movimento da economia mundial seja de retração quais indicadores antecedentes poderiam ser importantes de se observar tipo assim o papelão ondulado ali aquela coisa qual que mexe antes para o cara poder se posicionar cara para isso eu diria clique no link na descrição do vídeo para fazer parte do curso ciclo de mercados arrasta para cima mas de qualquer forma estará no nosso show notes também brincadeira à parte mas essa a essência do que a gente ensina também uma das coisas que a gente ensina no ciclo de mercado é entender os indicadores o papel dos indicadores antecedentes quais são bons previsores e não tem um único bala de prata tipo cara acompanha isso aqui que é batata mas um dos principais é a curva de juros porque ela historicamente vem sinalizando pontos de inflexão da economia quando os juros longos a curva as duas todos os vértices todos os vencimentos quando os juros longos invertem ficam mais baixos que os curtos essa é a chamada inversão da curva esse costuma ser um sinal de desaceleração até recessão e nos Estados Unidos foi aconteceu ano passado aconteceu 2019 a inversão teve a recessão teve a pandemia teve mas se não tivesse a pandemia possivelmente teríamos entrado em recessão seria um cataclisma não necessariamente mas esse é um sinal agora de creche de mercado assim que não necessariamente é uma recessão econômica aí é mais difícil aí é preciso também acompanhar indicadores de sentimento nível de alavancagem o nível de complacência tem aqueles indicadores de ganância e medo que até a CNN publica um Fear and Grid Index que mede uma série de indicadores e aí faz uma média composta deles e um deles é o de o quanto que o mercado está apostando na baixa das ações em relação a quem está apostando na alta das ações então quando o mercado esse é o Put Call Index ou Put Call Ratio o indicador de Put Call quem está comprado em Put achando que vai cair ou quem está comprado em Call achando que vai subir quando tem pouca gente achando que vai cair significa que o indicador está lá embaixo tem poucos apostando na queda o pessoal está assim está num otimismo euforia é uma complacência o mercado está vulnerável é uma forma de identificar que o mercado está baixando a guarda é aquela hora que entra direto no queixo sabe é nesse sentido então é importante também analisar indicadores de sentimento para mercado específico mas para a economia são vários é curva de juros é o custo do financiamento no interbancário também são taxas de juros é o preço de bolsa de mercado bolsa de ações é também um indicador antecedente produção industrial é aqueles as empresas que estão a atividade econômica das empresas mais distantes do consumo final tipo bens de capital é importante acompanhar então é uma série de indicadores arrasta para cima que vocês vão ver o link lá boa muito bem para encerrar então tu já pediu a cidadania em El Salvador ou vai esperar o Brasil pegar fogo para fazer não eu vou para Liberland Liberland por sinal eu conheci o os fundadores de Liberland na Guatemala agora que eu estive lá mas construíram alguma coisa ou segue deserta não é um pântano é um pântano é um pântano o objetivo é construir o objetivo é construir eu acho que sim eu acho que sim não sou eles iam botar uma sedezinha alguma coisa até falando em Liberland eu recomendo para quem não assistiu o filme acho que tem Netflix ainda La Isola delle Rose que é a Ilha das Rosas conta a história de um italiano muito proto-ancap que tentou praticar a secessão bem interessante é bem legal esse filme mas voltando então Eu e Salvador eu digo que Eu e Salvador me deixou um gosto amargo porque embora a gente vê o Bitcoin sendo usado como moeda de curso legal eles também obrigaram os cidadãos a aceitar como método de pagamento e essa é uma parte que não foi legal da lei o cara tem que aceitar como obrigando o cara a aceitar cartão de crédito toma aí eu te converto em dólares mas tem que aceitar o pagamento em Bitcoin não vai muito no espírito de liberdade do Bitcoin de acordo o problema é o ciclo político né é mais isso daqui a pouco vem o próximo e cancela a lei exato é a América Latina muito obrigado ótimo papo aprendi muito sempre bom falar contigo e muito obrigado por nos receber nas tuas casas muito legal valeu por nos receber Santiago Bernabéu espero que eu seja o Cristiano Ronaldo exato com certeza é o Cristiano Ronaldo o Messi tudo junto não vou puxar teu saco já puxei bastante no episódio 77 então quem tá parando de ouvir agora esse nosso episódio nós citamos 3 episódios vão lá no nosso podcast e ouçam o episódio 13 que a gente falou sobre o que o governo fez com o nosso dinheiro do Rothbard que eu e o Fuchs analisamos o livro tem o episódio 165 com o Heraldo que é muito bom e o episódio 77 com o Fernando Ursch estão todos lá podem maratonar esses 3 episódios são muito bons e o que é liberalismo com a Marise Schons ah é exatamente eu não lembro o número mas vai estar tudo na show notes só entrar no site valeu Ursch muito obrigado muito obrigado obrigado a todos os ouvintes que estão nos assistindo pelo vídeo estão nos escutando nas redes nas plataformas de podcast foi um prazer e vamos no futuro fazer uma reprise com certeza com certeza até a próxima até a próxima tchau